Acho que a gente já pode ir dando as boas-vindas, né, pessoal? Então, a gente vai começar a nossa aula hoje em Sociologia da Educação. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudá-los, me apresentando, dizendo que sou professora Maria dos Remédios. Eu sou professora de Sociologia desde 2006, então já tenho uma caminhada boa na área da educação. Sou socióloga, formada pela Universidade Federal do Piauí. Me formei no ano de 2000. E já tenho uma caminhada boa em sala de aula, né, e na EAD também, da UFPE. Também já dei aula no IFPE, Instituto Federal, no campus de Teresina. Então, mas é claro que a gente vai falando só para vocês terem uma noção e conhecer um pouco, para aproximar, nos aproximar um pouco mais. e aos poucos a gente vai se conhecendo. E a gente fala para realmente vocês terem mais um, criar esse vínculo, né, que nós temos que, mesmo sendo à distância, a gente tem que se conhecer um pouquinho, né, saber um pouquinho da gente. Se a gente estivesse em sala de aula, ia perguntar, e você? Por que fez? Entrou na universidade para esse curso, né? Para isso aí serve para estreitar as relações. Afinal de contas, a disciplina é de sociologia, né? Então, o que é sociologia? Não é isso? Dito isso, eu queria, assim, perguntar, vocês já tiveram acesso à plataforma, não é isso? Já viram o fórum que eu postei lá? Já tem um fórum. Eu gostaria de dizer que eu vou estender um pouco mais o prazo do fórum, porque, por um detalhe, a gente não está conseguindo visualizar direito os fóruns, e não é justo que vocês alunos paguem por isso. Tá certo? Então, eu vou estender o prazo, o fórum fica aberto até amanhã, mas eu vou estar revendo isso depois da nossa aula de hoje. Vou rever os prazos do fórum, ok? Tá, beleza, né? Então, sobre a Ementa, que também está na plataforma, né? Para a gente entender o que a gente vai, já está trabalhando, porque o fórum é exatamente falando da questão do positivismo, do que é sociologia, né? E a gente vai poder, bem aqui também, estar explanando um pouco mais o fórum, porque eu sei que vocês também ainda não tiveram como visualizar o fórum direitinho, mas é sobre o positivismo e a educação, qual é a relação desses dois, desses dois pontos de vista, certo? Então, a gente vai estar descobrindo um pouco mais do que é o positivismo, não é um termo, não é um conceito muito conhecido, né? No senso comum, não é muito conhecido. A gente pensa que o positivismo é só legal, porque a gente usa isso no senso comum, né? Mas há teoria positivista dentro da sociologia, né? Então, a gente vai trabalhar na nossa Ementa o que é a sociologia, a relação dela com a antropologia, a sociologia da educação, que é hoje o cerne da nossa aula. Nós vamos conhecer, fazendo um resumo, nós vamos conhecer os principais teóricos, né? Da sociologia da educação, quando surgiu, enfim, né? Então, está dentro da nossa aula de hoje esse surgimento, o campo sociológico e a educação, né? Quando foi que surgiu, as escolas, as escolas sociais, o sistema de ensino, quais são os campos educativos, os sujeitos, os currículos, a representação social, o que é a representação social, né? Então, a gente vai estar tendo contato com todos esses conteúdos também. O que é o currículo acadêmico, o que é a diversidade cultural, já que a gente vai entender a sociologia e a antropologia, vamos estar entendendo essa diversidade cultural, certo? Os direitos educacionais de jovens, adolescentes, a intergeracional, porque a educação, ela atravessa gerações, os direitos humanos, a proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autismo, que também é uma temática que está em voga, que a gente precisa conhecer para receber, para tratar com respeito às diferenças, né? Às diversas modalidades. Então, dito isto, a gente vê que é muito amplo, a gente tem muito o que ler, a nossa disciplina, ela é muito gostosa, certo? Ai, bugou, tá? Ela é uma disciplina maravilhosa. É claro que quem não tem a prática da leitura, né? De ler, às vezes sofre um pouquinho no começo, né? Porque você começa a ler, os textos de sociologia são textos, né? Uma linguagem bem, vamos dizer, teórica, né? E a gente tem que ter essa curiosidade de estar indo buscar o significado das palavras, que assim a gente consegue fazer o link do que aquele texto está falando para poder você conseguir colocar, contemplar na sua realidade. Certo? Então, podemos começar, de fato, agora, para a gente ver, para a gente entender. A Iana está perguntando se eu coloquei o slide. A aula está sendo gravada, viu? Iana vai ser postada também na plataforma. A aula, o slide, tudo bonitinho. Já está postado um vídeo que nós teremos a oportunidade de assistir. Ele é curtinho, poucos minutos, né? Mas vai ficar tudo lá gravado no CIGA-A para vocês terem acesso. Tá ok? Beleza, né? Então, vamos lá. A gente pode começar a nossa aula. Espera aí um minutinho. Está todo mundo visualizando a tela cheia. Então, a gente pode dar início. E para iniciar a nossa aula, podemos, vamos ler, né? Não podemos deixar de citar o Paulo Freire, que foi uma pessoa que contribuiu imensamente para, vamos dizer assim, globalização, para ampliar as discussões sobre a educação no Brasil. Então, acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco a sociedade muda. Ou seja, né? Sem educação, não há transformação, não há mudança. Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, não é isso? Da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho se não viver a nossa opção, certo? Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Então, o que a gente pode entender? Que, nesse pensamento de Paulo Freire, a educação, ela estreita as relações. Ela é uma ponte, um caminho. Está todo mundo ouvindo, gente? Professora, boa noite. Boa noite. Ah, era uma menina que não estava conseguindo entrar, mas já entrou agora. Tá, só me... Está tudo bem com quem eu falei? Qual é o seu nome? Artuane. É porque tinha uma colega do Paulo de Pionone que não estava conseguindo entrar. Certo, Artuane. Então, você está conseguindo me ouvir direitinho, tá? Eu acredito que se você está, os demais estão. Você está? Estou, sim. E o slide está visualizando direitinho? Está. Beleza. Então, gente, qualquer coisa, olha, a aula é bem interativa, viu? Vamos conversando, eu não vou ficar só lendo, lendo. A gente pode, quem quiser dar um oi, dizer alguma coisa, contribuir. A gente vai até para a gente sentir que a coisa está acontecendo, que não só é uma relação de uma só pessoa falando, tá bom? Então, podem ficar à vontade, prestar atenção, até porque a gente vai estar perguntando, né? Para um ou outro, tá bom? Então, quando foi que surgiu a sociologia, né? Rapidamente a gente vai entender que a sociologia, ela surgiu no século XIX, no início do século XIX, né? Com o advento da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, certo? O que foi? O que foi a Revolução Industrial? Foi aquela explosão, quando a gente sai do sistema mercantil, do sistema feudal, para ir para o sistema industrial. Há uma troca, né? Diminui a... As pessoas, as indústrias chegaram, tomaram de conta, né? E aí foi a grande explosão, foi a Revolução Industrial. Foi aí que a sociologia começou, as pessoas, não foi a sociologia que surgiu, pá, como um passe de mágica. Como é a sociologia, o estudo da sociedade, né? As pessoas começaram a se interessar para estudar essa revolução que tiveram naquele século, certo? Então, a Revolução Industrial, ela também, ela... Não vou nem dizer que contribuiu, não sei, né? Mas, assim, ela foi o pontapé inicial para instigar as pessoas a pensar, né? Então, a sociologia surgiu na primeira metade do século XIX, a partir das ideias do filósofo francês Augusto Conte, né? Então, Conte entendeu que a sociedade europeia passava por um turbilhão de transformações desde o Renascimento e que a Revolução Industrial teria coroado o ápice dessa transformação. Então, ela foi, assim, a gota, né? Que explodiu todo o pensamento e aquela... As revoluções, de maneira geral, foram surgindo. Então, ademais, a necessária Revolução Francesa, com seus ideais que a gente conhece, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, teria deixado um cenário caótico e instável, que necessitava de correção para que houvesse uma retomada do crescimento econômico, social, moral, científico e político do mundo. Por isso, o tripé da Revolução Francesa é a ideal de liberdade, fraternidade e igualdade. Aí, se a gente for para esse tripé dos ideais da Revolução Francesa, a gente pode até pensar o que que Karl Marx, por exemplo, dizia sobre isso, sobre esse ideal, que tipo de liberdade a gente teria numa revolução, num sistema capitalista, que aprisiona, né? Que igualdade nós teríamos no sistema capitalista, que aprisiona? E liberdade, fraternidade, se há uma fraternidade, né? Então, a gente pode questionar, fazer esse questionamento em cima desse tripé da Revolução Francesa, que mais na frente a gente vai ver, eu vou estar trazendo de volta quando a gente estiver conhecendo os teóricos, né? Porque na nossa aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho do pensamento de Durkheim, Emily Durkheim, sobre a educação, Karl Marx e Max Weber, né? São os três principais teóricos, inclusive, se vocês tiverem, esse livro, A Sociologia da Educação, do Alberto Tosi, é uma linguagem muito boa, muito tranquilo, e ele faz, assim, uma analogia dos pensamentos dos três teóricos, faz quem é, pensou assim, qual que se assemelha mais, é um livro muito bom, eu estou tentando baixar para colocar também ele no aplicativo, mas eu não consegui ainda, tá? Mas é para que vocês fiquem com ele, para a vida acadêmica de vocês, certo? Certo? Então, a gente começa, né, com um questionamento, né, quando a gente vai começar agora, ver os clássicos, né? Então, o homem faz a sociedade ou a sociedade faz o homem? Alguém deseja contribuir ou responder da forma que achar melhor? Alguém, queridos estão aí, estão me ouvindo? Quem é que faz o homem? A sociedade ou é o homem que faz a sociedade? Alguém? Professora, eu acho que a sociedade é a que faz o homem, né? Você acha que a sociedade é a que faz o homem? Como é seu nome? Fernanda. Fernanda, por que que você pensa assim? Porque com a convivência, né, que a gente vai tendo dentro da sociedade é que a gente vai formando, assim, a nossa vivência, né? Eu acho que é isso. Adquirindo nosso caráter. Dentro de um contexto social já existente, né? Sim, com certeza. É isso que você está dizendo. Então, para essa pergunta, alguém mais quer contribuir? Ah, sim, professora. Eu acho que existe uma relação. Tanto o homem é isla. Tanto o homem ajuda a formar a sociedade, né? A sociedade ajuda a formar os princípios do homem. Então, eu acho que ambos têm que coincidir para a formação. Então, você entende um pouco diferente da Fernanda, porque você disse que um não vive sem o outro, o outro não vive sem o um, não é isso? E a Fernanda já entendeu que a sociedade é que forma o homem. E a gente pode... Ah, eu vou dizer qual das duas acertou a resposta? Será que existe a resposta correta? Acho que não, acho que cada pessoa pensa de uma forma diferente. Então, o que a gente pode entender e responder, tentar responder essa pergunta é que, de fato, como a Isla colocou, a Fernanda não está errada, mas a Isla, ela abrangeu, é que um não vive sem o outro, né? Mas quem é que forma, eu pego a fala da Fernanda, mas quem é que constitui uma sociedade? É o homem? É a junção. Aí nós vamos ver lá com o Durkheim, com o Karl Marx, que eles vão dizer os tipos de solidariedade, os tipos de sociedade, as classes sociais, cada um utilizando expressões, nomenclaturas para designar bem o que pensou, o que teorizou. Então, aí, aqui nós... Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque aqui nós não estamos em nenhum momento para dizer teórico tal, o pensador tal está errado ou está certo ou eu concordo ou eu discordo. Primeiro, a gente vai estudar, né? Criar, nossa, pensar, escrever. Eu falo de uma maneira geral, vocês estão estudando é para isso, no futuro, vocês vão ser também educadores, não é? Estão estudando para isso? Para transformar uma sociedade? Então, essa pergunta, quem mantém a sociedade, quem cria, quem compõe uma sociedade? É o homem. Um homem na coletividade. Então, no decorrer dessa explanação, a gente vai estar percebendo que um não existe sem o outro. Se não houver homem, não há formação de sociedade. E não há sociedade se não houver um grupo ou uma classe social ou solidariedades coexistindo. Não é isso? Entenderam, Isla, Fernanda e os demais? Então, desde que a sociologia adquiriu caráter de ciência, né, que foi lá na Revolução, começou-se a investigar quem era o elemento principal, ou seja, quem detinha o poder sobre o outro. no sentido de condicionar para um determinado fim a sociedade como a estrutura de poder e coerção sobre o homem. O que é coerção? Alguém quer contribuir, me ajudar? Ninguém? A pergunta, o que é coerção? Estou me ouvindo. Alô? Alô, professora? Oi, está me ouvindo? Estou assim, tem muita gente respondendo no chat. Muita gente respondendo no... É porque como eu estou com tela cheia, eu não consigo visualizar o chat. Entendeu? Aí vocês não querem falar, querem escrever, é. O que? O todo mundo ficou silêncio. É, chega no sentido de traga, estou sozinha na sala de aula. Professora? Diga. Coerção não é reprimir, é... 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 prender algo. É o ato de reprimir uma situação ou alguém. De utilizar o uso legítimo da força, da força que eu digo não é de dar murro em ninguém, né? Mas da força da lei, por exemplo. Não é isso? Isso. Gente, uma dica, um pedido, na verdade. Quando vocês forem interagir, porque nós vamos interagir a noite toda, sem ser no chat, no chat, mas vamos é conversar mesmo. Diz o nome, que aí eu vou colocando aqui pra mim, na minha cabeça, pra eu já conhecer vocês pelo menos pelo nome. Quem foi que falou sobre o que é coerção? Qual é o seu nome, querida? Clarice. Clarice. Você entendeu, Clarice, que eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo no chat, tá bom? Aí, quem quiser falar, pode, liga o microfonezinho e fica à vontade, tá certo, gente? Tá. Então, pronto. Então, a sociedade como estrutura de poder e coerção, que é o uso legítimo da força, não da força física, mas da força legal, legítima, sobre o homem. Ou, este último, como ser capaz de criar e transformar a sua vida em uma sociedade. humanidade. Então, a sociologia, ela adquire esse caráter de ciência. Ela não é, quando se diz sociologia, você está sabendo já que é um estudo. Se é um estudo, é um estudo científico, né? Não é algo que, ah, eu estou pensando, eu vou botar no bate-papo do, vamos dizer, sei lá, vou comentar uma postagem no Facebook, no Instagram. Isso não é científico, isso é o que você acha, é o que você, e você resolveu comentar. Então, e a sociologia, não, ela é ciência, assim como a psicologia, a filosofia, e a partir dela, sendo reconhecida como ciência, tudo que ela estudar, tudo que ela apresentar para a sociedade, poderá, sim, sofrer alterações, isso sem dúvidas, né? Mas naquele determinado momento, naquela determinada conjuntura social, é, algo estudado, cientificamente comprovado, entenderam? Então, a sociologia, ela tem esse caráter científico. Então, por fim, chegou-se à conclusão que a sociedade é tão importante quanto o indivíduo. Está vendo, Isla? Está vendo, Fernanda? Um não existe sem o outro. É tão importante quanto o indivíduo. Colocar um sobre o outro é apenas uma questão de enfatizar determinadas teorias sociológicas e a dedução de suas concepções educacionais. Por isso que eu disse que a Fernanda não estava errada na resposta dela. Porque vai ser de acordo com cada sociedade, com cada cultura, né? Com formação social ou da moral, dos valores, que você vai ter mais ênfase num determinado ponto do que no outro. existem sociedades que dão mais ênfase para a questão da religiosidade, como lá na Índia, né? Que tem a divisão de classe lá é de castas, Não existe nasce pobre, morre pobre, nasce rico, morre rico, né? Então, assim, isso vai depender do local onde está sendo aplicado determinadas teorias. Entenderam? Então, no mundo ocidental, no mundo oriental, a gente sabe que são mundos diversos com teorias, com modos diferentes de viver, né? Mas é claro que existe, tanto que tem, como é aquele, aquela, a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, né? Então, tem coisas que são universais. Você não vai questionar Deus, a existência de um ser sobrenatural, cada um tem a sua crença, pratica de acordo com o que foi formado para aquilo ali, mas a gente sabe que existe um ser superior, né? E por aí vai, né? O que eu estou querendo dizer, quando eu citei a palavra Deus, eu citei o ser sobrenatural, Deus, não é trazendo ou para a religião A ou para a religião B, nem trazendo o juiz de valor, nada disso. É só para dizer que você, existe um fato social, que a gente remete até ao Durkheim, aquele fato social, ele é considerado em uma determinada sociedade assim, outra de outro jeito, entenderam? Podemos avançar, né? Aí a gente começa, né? São os três teóricos que eu falei para vocês inicialmente. o Emily Durkheim e o pensamento sociológico, né? Ele falou sobre a existência de um reino social. Acho tão interessante quando eu vou falar do Durkheim para a biologia, para as ciências da natureza, porque o Durkheim, ele aliou a teoria deles, né? A teoria sociológica dele a um organismo biológico. Ele entendia que a sociedade, ela funcionava, ela deveria funcionar como um organismo biológico, como, vamos supor, um corpo humano, né? Que você sabe, aquele corpo humano segue regras, aquele corpo humano precisa fazer isso, aquele, cumprir o ritual diário. Então, ele chama de um reino social. A sociedade é tida, é vista, foi, né? Contemplada pelo Durkheim, na sua teoria, como um reino social. Então, se você vê, por exemplo, na nossa sociedade, existe a violência exacerbada, né? Ou meninos morando na rua, crianças pedindo esmola, isso aí, para Durkheim, ele, a teoria dele entende que o organismo biológico ali, ou seja, aquela sociedade ali, está com algum problema, está com a febrezinha, vamos assim dizer, né? Com febre. Por quê? Porque aquilo ali não é para acontecer, certo? Então, se não é para acontecer, o que que faz? Vamos procurar o remédio para essa febre, né? Pode até ser um exemplo esdrúxulo que eu estou dando aqui, mas é para a gente conseguir visualizar a sociologia como um organismo biológico, né? Então, a gente tem que manter o nosso corpo, mente sã, incorpore sã, né? A gente tem que estar sã, a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que se alimentar, a gente tem que cuidar da higiene pessoal, enfim, a sociedade, ela tem que ser isso. E como é que a gente cuida da higiene pessoal da sociedade? Aí, são o cumprimento das normas, das leis, da moral, dos valores, da religiosidade, né? Isso é para Durkheim, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou pensando, ou achando. É uma teoria, e que Durkheim, ele é, vamos assim dizer, muito respeitado quando suas teorias, no que trata, no que se diz respeito à questão da educação, né? Na teoria dele, falando sobre a educação. então, também chamado por ele como reino moral, seria o lugar dos fenômenos morais, e tinha como ambientes os ideais coletivos, os quais seriam o lugar de desenvolvimento da vida social. Então, você percebe, quando eu estava ministrando aula para os alunos de biologia lá, no campus, Sinobelina Elbus, lá em Bom Jesus, os alunos ficavam assim, ei, do professor, mas ela vai matar, esses três teóricos, é muito complicado para a gente estudar isso na hora da prova. Quando você está aqui, no primeiro impacto da aula, são três teorias, e são três teóricos tensos, assim, densos, tensos, cheios de emoção, né? A teoria deles. E aí, aos poucos, você vai se familiarizando, você vai fazendo um mapazinho ou um fluxogramazinho do seu pensamento, você vai concatenando suas ideias e você vai montando a diferença de um, de outro, será que os três estão querendo dizer a mesma coisa ou se muda, muda uma expressão, muda um termo, porque o Durkheim, ele vai falar de fato social, ele vai dizer que o reino, que a sociedade é um reino social e aí já é uma linguagem que envolve, como eu falei para vocês, as questões biológicas, então ele associa biologia e social, certo? Então, para conhecer os fatos sociais, deve-se manter uma postura intelectual, entendendo os mesmos como coisas, aí vem outro conceitozinho, percebam que a gente, que o Durkheim já mostrou para a gente o que é um reino social para ele, o reino da moral, os ideais coletivos, fatos sociais e coisas, são quatro, cinco expressõezinhas que ao longo das leituras, dos estudos sociológicos sobre a educação, na teoria do Emily Durkheim, a gente vai estar sempre se deparando, porque é a moral e os bons costumes, a moral e a organização social. Então, quando ele diz assim, os fatos sociais, marquem bem aí, fatos sociais devem ser vistos ou analisados como coisa. O que isso diz para vocês? É claro que eu não estou perguntando, não estou sabatinando ninguém aqui, mas é só para a gente, para não me sentir tão sozinha, ouvir, pode falar, diz alguma coisa para vocês? Fato social, ver o fato social como coisa. A primeira pergunta seria, o que é fato social? Professora, os fatos sociais são valores ou normas culturais, como se fosse uma estrutura que transcede o indivíduo. Como é seu nome? Ana Cleia. Ana Cleia. Então, você entendeu aí, né, Ana Cleia, sem ter lido nada ainda a respeito, que os fatos sociais é uma espécie de estrutura que organiza, foi isso que você falou? O fato social envolvendo as normas culturais, estruturando as sociais que transcedem os indivíduos. Pronto, muito bem. Tipo para a gente ter um controle social? Está indo no rumo, viu? Está ficando quente. Viu, Ana Cleia? Vocês estão botando no chat, espera aí que eu vou já olhar, mas senão eu vou perder aqui a fala da Ana Cleia e de um monte de gente que está querendo falar. Vou ter que desligar o microfone de vocês. Não é? Vamos lá. Quem mais? Dou-lhe uma. Quem mais? Arrisca conceituar o fato social de Emily de Caio? Minha gente, não é para ter vergonha, não. Não estou nem vendo vocês. Eu acho que fato social é um tipo de acontecimento social. Alguma coisa que mexe com a sociedade em si. E você é o quê de Durkheim? Como é seu nome? Está presente. Oi? Clarissa. 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 Você pegou, foi fogo. Diga. Eu acho que fatos sociais são crenças, comportamentos, valores. Quem é que está falando? Elisângela. Elisângela, muito bem. Estou orgulhosa de você. Professora. Diga. O fato social, segundo Durkheim, é a maneira de agir, de sentir dos indivíduos que fazem também como eles se obriguem a viver, se adaptem a viver em regras na sociedade onde vivem. Estou no rumo? Eita, eu estou achando que eu estou vendo até o celular ligado. Não, está não. Porque está sem você. Eu já paguei a disciplina. Como é seu nome? Lucicléia. Eu já paguei essa disciplina aí. Ah, pois você já tem uma noção bem sólida. É isso mesmo. Como disse, Lucicléia, ele é utilizado para, segundo Durkheim, para expressar a maneira de agir, de pensar, de um indivíduo quando ele está inserido na sociedade. Eu também tenho disciplina e eu gosto muito de educar. Não é apaixonante? Aí, quando você vai para o Calmar, você enlouquece, que é maravilhoso também. É porque, tipo assim, essa teoria, ela é uma teoria que você vê muito verdadeira, que expressa a forma como a gente age diante da sociedade, diante da sociedade, das pessoas, diante dos indivíduos, a forma que a gente está inserida nela. Você é a Lucicléia, é? Não. Não, eu sou Kézia. Kézia. Vocês se apresentem. É, onde está, onde está, na verdade, professor, os fatos sociais, eles são as normas da nossa convivência. é os nossos valores, as convenções. Exatamente. Você é a? Ana Cléia. Ana Cléia. Minha gente, não tem... Cadê os meninos? Cadê os jovens meninos dessa sala? Pois então, vamos para a frente, né? Como as meninas disseram, Ana Cléia, Larissa, Elisângela, Lucicléia, Kézia, Clarice, Opa, apareceu. Boa noite. União Piauí, polo de União, tudo bem? União, tudo bem, seja bem-vindo. Como é o nome? Marcos Coutinho. Marcos Coutinho. Então, pelos exemplos que as meninas falaram, o casamento é um fato social? Com toda certeza. Uma escola social? Como? Escolas. Educação. Escola. Tudo. E aí você, parece que você vai dar aula mesmo. Gostei, viu? Ó, beleza. Então, entendi um pouco. Obrigado. Entendeu. Então, gente, vamos bem aqui, arrematar, pegar, fizemos aqui um varal coletivo de conceitos e, né, e a gente agora pode arrematar tudo que vocês disseram, né, como também com a fala do Marcos Coutinho, que o fato social é tudo que acontece na sociedade. O jogo de futebol é um fato social, o casamento é um fato social, o suicídio é um fato social. Por que que eu falei em suicídio? Porque tem um livro do Emily Durkheim que o título é suicídio, né? Então, ele vai explicar esse fato social. E por que que tudo isso é fato social? Por quê? Só porque tem gente no meio, tem gente se casando, tem gente estudando, é isso? Não, né? É porque é fato, o casamento não foi só uma pessoa no mundo que se casou e deixou, pronto, acabou, um episódio, o casamento foi um episódio. Não, casamento o mundo todo, as pessoas se casam, é um fato social. Não acontece só com um determinado grupo de pessoas, acontece no mundo. Agora, os rituais é outra coisa, né? Os rituais do casamento eles se diferenciam, mas o casamento é um fato social. O jogo de futebol é um fato social. Então, tudo o que permite, a separação é um fato social, a violência é um fato social, o quê? Porque não foi um episódio que aconteceu e deixou de acontecer, né? Então, nem a pandemia, nem o vírus, o coronavírus, não foi só um episódio, a gente já vem aí de uma série de pandemias que a gente, que o mundo já viveu, então, fato social é tudo o que acontece na sociedade que envolve as pessoas, né? Grupos sociais, determinados grupos, tem pessoas que se casam, tem pessoas que não se casam, né? Tem pessoas que se separam, tem pessoas que não se separam, tem pessoas que estudam, tem pessoas que não gostam de estudar, então, fato social, né? Então, parabéns para vocês aí, né? Que interagiram, e quem não interagiu, tenho certeza que sabia um pouquinho também, só não quis falar, não é isso? Então, o fato social para o Durkheim, ele é uma postura intelectual e nós devemos entendê-lo como coisa. Agora, como é que eu vou olhar? Eu vou entender o casamento como coisa? O que que vocês entendem por coisa? O que é coisa? Quando você usa essa expressão coisa? Vamos lá? Repete, professora. Tá, fato social, professora, é porque cortou. Cortou a sua fala. Cortou? Vocês já entenderam o que é fato social, não entenderam? Pois, professora. Pode ser bens, pode ser uma propriedade, pode ser os valores, não? Fato social são os acontecimentos. Eu tenho uma casa muita gente tem, né? A casa em si não é um fato social, né? Mas adquirir um imóvel, sim, muita gente quer, não é isso? Então, a aquisição de um imóvel. Agora, eu quero que vocês me respondam, se não cortar aí, escutem aí, como é que eu vou ver, por exemplo, nós citamos o exemplo, o Marcos Coutinho citou o exemplo do casamento. como é que eu vou ver o casamento como uma coisa? O que é coisa para vocês? Professora, coisa, para mim, é algum objeto, entidade, algum elemento, alguma coisa desse tipo. Sim. A gente, quando usa essa expressão, ei, me dá bem essa coisa? Exatamente. É porque você quer pegar um objeto. E isso, professor, já está mais relacionado a um objeto, alguma coisa. um objeto. Aí, como é que a gente relaciona o casamento como uma coisa? De acordo com o Ducaime? Coisa, é tudo aquilo que é dado para Ducaime, para Ducaime, é dado e que pode ser observado. Não, aí, vamos aqui, então, prestar atenção. Então, o fato social deve ser entendido, analisado como coisa. e o que é coisa para Ducaime? A coisa é porque o Ducaime, na teoria dele, para se tornar ciência, ele entendia que quando eu for analisar um fato social, eu tenho que me distanciar dele e observá-lo como coisa. Ou seja, eu não tenho que colocar, eu tenho obrigatoriamente que não colocar minhas emoções. eu tenho que coisificar. Então, por exemplo, como é que eu vou analisar a violência, vamos falar a violência, se eu sou a própria agressora? Um exemplo, pelo amor de Deus. Como é que você analisa uma coisa se você está inserida nesse contexto? Por exemplo, eu tenho uma, quando eu estava estudando na Federal, o professor deu um seguinte exemplo que eu trago comigo desde então. Ele disse assim, como é que você faz parte de um movimento hippie, um grupo social que é hippie, eu não sei se ainda existe esse grupo com essa nomenclatura, mas eu acho que sim, que é hippie, você é hippie, vai estudar os hippies? Como é que você vai fazer, criar uma teoria daquele comportamento, daquela comunidade, se você está inserida emocionalmente nela? Vocês entenderam? Professora, eu me chamo Lara. Lara? Sim. Eu sou formada em geografia e quando a gente está no final do curso, a gente tem que escolher alguma coisa para fazer uma pesquisa, usando o termo coisa. Sim. E aí, a senhora falando isso, era nítido nas defesas as pessoas que tinham afinidade com o seu tema, porque às vezes a gente está no meio da graduação, tem aquilo que mexe com a gente e a gente quer pesquisar. A minha foi o fechamento de uma escola no interior, eu trabalhei isso, o fechamento das escolas nas zonas rurais, que está acontecendo muito. Como era uma coisa que estava acontecendo na comunidade do meu avô, é impossível você não ter afetividade. não colocar as emoções, não é, Lara? Eu não dava para ser neutro, o que eu estava defendendo. Então, quando eu fui levantar os artigos, geralmente, já eram coisas que eu tinha afinidade, aquelas ideias que eu defendia, no caso, que eu estava me propondo a defender. Exatamente. E a sua fala foi muito pertinente para eu te dizer exatamente o próximo ponto. é impossível, e o próprio Durkheim tinha essa consciência, tinha essa consciência de que é impossível se eu sou um ser humano dotado de emoção, todo ser humano, se eu sou um ser humano dotado de emoção, é impossível olhar um fato social sem emoção. Principalmente se é algo que eu me identifico. Agora, quando você, Lara, vai pesquisar o fechamento das escolas, você tem que se distanciar o máximo possível da emoção. Entendeu? E buscar entender. Por quê? Porque, vamos supor, a comunidade rural do seu avô ficou chocada, ficou triste, ficou arrasada porque as escolas estavam fechando, não é? Não é isso? Sim. Então, a partir desse momento, mexe com suas emoções, isso é óbvio, em nenhum momento a teoria dele diz seja um robô. em nenhum momento. Agora, você precisa se distanciar para que você seja mais fiel possível à sua pesquisa. Por mais que você esteja envolvido, tenha um envolvimento subjetivo dessa problemática, mas você vai também, ah, mas por que que fechou? Aí você vai buscar os fatores, aspectos positivos e negativos, se é que existe aspecto positivo de fechamento de escola, né? Mas, enfim, você vai tentar responder a perguntas que você não gostaria. E não é bom, né? Tem até a decepção, porque muitas vezes quando a gente termina a pesquisa, não era aquilo que a gente esperava em alguns pontos, né? Aí, outro ponto. A gente vê, no caso, né, em específico, a gente vê que não é culpa só do governo, do Estado, por exemplo. A comunidade também teve sua parcela, e foi decepcionante. Quando você vai estudar cientificamente, você pode encontrar coisas que não te agradam, que mexem com suas emoções, né? Mas nesse momento aí é que você tem que ser pesquisador, porque o ser humano é que vai pesquisar os fatos sociais. Agora, o que a gente tem que fazer é cientificamente falando, se distanciar o máximo possível da subjetividade. Quando eu falo subjetividade, eu não, Durkheim, quando ele fala em subjetividade, ele está falando das emoções, né? Então, a gente precisa se distanciar o máximo que a gente puder, porque ninguém vai escolher um tema, eu acho que vocês vão até estudar em metodologia, ninguém vai estudar um tema para um trabalho de TCC sem ter afinidade, né? Você vai escolher uma coisa que você não tem afinidade? É difícil, você vai escolher aquilo, eu fui estudar quando eu fui fazer meu TCC, foi sobre adolescência, né? Foi a, as questões da adolescência, né? Biológicas, culturais, emocionais, enfim, por quê? Porque eu tinha, eu tenho afinidade, é tanto que trabalhei quase 12 anos na prefeitura, na área social, né? Por quê? Porque na área com o adolescente, por quê? Porque eu tenho afinidade. Agora, quando eu estou lá fazendo a escuta de um adolescente, fazendo a anamnese daquele adolescente, eu não posso chorar junto com ele, né? Eu não posso chorar junto com aquela criança que sofreu violência, eu não posso, embora meu coração esteja partido, eu esteja destruída, mas ali na frente, eu não posso, porque eu sou a profissional, eu sou a pesquisadora, eu é que estou ali para apresentar uma solução para ele. Então, é isso, quando o Durkheim, voltando aqui, né? Para a gente não perder o fio da miada, quando o Durkheim fala o fato social deve ser analisado, entendido como coisa, é para o pesquisador, quando ele for fazer um estudo sobre um determinado tema que ele se distancie o máximo das emoções. Ficou entendido, pessoal? Professora, então, com base na sua explicação, é como se se para Durkheim as coisas como se fossem aprendidas pelos nossos sentidos, é isso? Como se as coisas fossem aprendidas, aprender de conhecer, não é isso? você disse? Sim, aos nossos sentidos. Então, eu vou conhecer aquilo ali, mas eu tenho que conhecer sem me imbuir de emoção, para eu apresentar para a sociedade. Você entendeu? Por exemplo, como é que eu posso... Quem foi que perguntou? Ana Cleia. Ana Cleia. Então, quando você analisa um fenômeno social como coisa, é sinal de que a tendência da sua análise ser mais fiel possível, quase 100%. Não vou dizer 100%, porque se a gente tem emoção, não é 100%. Então, eu vou analisar a questão do fechamento da escola como coisa. O fechamento da escola, estou destruída por dentro, mas eu vou analisar como coisa, eu vou olhar aspectos positivos, negativos, por que que fechou, se foi incompetência como a Lara colocou anteriormente. Você entendeu? Você que fez a pergunta? Sim, entendi sim. Entendeu, né? Então, fato social e coisa é exatamente, o fato social envolve pessoas. E para que eu estude esse fato social de forma mais fiel possível, o Durkheim diz que a gente tem que olhar para esse fato como coisa. Você vai olhar para o casamento, você vai pesquisar sobre o casamento, o casamento deixa de ser um enlace afetivo entre um homem e uma mulher, uma mulher e um homem, deixa de ser esse enlace e passa a ser uma coisa, a separação. É uma coisa, é um fato social, porque não foi só uma pessoa no mundo que se separou. É um fenômeno, é um fato social que acontece. Entenderam? Podemos passar? Está entendido, pessoal? Está entendido, professora. Está, né? Então, mas eu vou botar um texto maravilhoso ainda para vocês, viu? Então, para conhecer os fatos sociais deve-se manter uma postura intelectual, por isso ele diz, e como a teoria do Durkheim é funcionalista, é uma teoria do funcionamento da sociedade como um organismo biológico, como ele faz essa analogia, então, por mais que você queira se distanciar 100%, você não vai conseguir, mas você tem que fazer, tem que ter uma postura intelectual, e a postura intelectual é a postura científica, entendendo os mesmos como coisa, no sentido de obter informações precisas, olha aí o que nós discutimos, né? Você tem que, você não vai manipular uma pesquisa, se no seu TCC você vai fazer uma entrevista, consta no seu TCC a metodologia entrevista, então você não vai direcionar, você vai procurar um modo de fazer essa entrevista sem direcionar as respostas que você quer receber. Ah, porque eu quero receber que diga isso, 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 não, né? Você vai fazer umas perguntas de forma fechada ou aberta, mas deixando a pessoa livre, né? Você vai escolher, aí eu adoro falar de metodologia, né? Mas é porque o Durkheim também, ele tá lá na metodologia, entenderam? Então, postura intelectual, entendendo os mesmos como coisa, no sentido de obter informações precisas, metodicamente colhidas, e com o auxílio imprescindível da ciência. Mas os fatos sociais também podem ser reconhecidos na própria atividade comum dos homens, visto que ele exerce imposição sobre os indivíduos. O fato social exerce uma imposição sobre os indivíduos. Por exemplo, as leis, o casamento, a moda, né? O que que é? Ah, eu não gosto muito dessa expressão imposição, porque eu sou socióloga, eu sou mulher, não gosto de ninguém pondo nada pra mim. Mas aí, nós estamos falando aqui de forma científica, né? Essa imposição não é vindo de cima pra baixo, faz, cumpra-se, e se for, tá dentro da lei. E a lei vem de cima pra baixo, e a gente tem que cumprir, né? Isso aí já faz parte das normas sociais. Então, as leis, o casamento, a moda, o fute, tudo isso aí existe um regimento. nada é acontecer sem, e ao passo, quando a gente tá trabalhando com os meninos do direito, eu sempre, é uma discussão que, né, porque os meninos do direito gostam que dizer que o direito, ele vem primeiro do que tudo, né? Mas, quem cria as leis? Né? Como é que as leis são criadas? Até, quando eu tava na universidade, não existia uma lei de proteção a crimes praticados na internet. Essa lei, ela foi, passou a entrar em vigor a partir do momento em que esse fato social começou a acontecer. Né? Aí precisou ser reagimentado. Então, os fatos sociais, eles acontecem e a partir daí se cria leis, normas, regimentos, né? E podem sofrer alterações ao longo do tempo, como a moda, por exemplo. A moda sofre alteração. Ela vai, volta, meio que um ciclo, é cíclica, né? O movimento da moda, do casamento, da forma como se casam, enfim. O que que, fechando bem aqui, essa ideia do fato social e coisas. Se vocês puderem, vai estar tudo disponível, mas é palavras-chave, fato social, coisas, eu faço como a minha filha que pergunta, mãe, vai cair na prova? Eu vou dizer, hum, sei não. Então, enfim, nossa cabeça está repleta de ideias e ideais. Ideias e ideais. O que significa que os fatos sociais estão inseridos no nosso cotidiano, né? Então, não tem como você dizer assim, professora, mas eu não faço parte de nenhum fato social. é claro que faz. A partir do momento que você tem uma rotina, que você cumpre um cronograma de vida, você não está solta no espaço sideral, você está dentro de uma sociedade. Se você está dentro de uma sociedade, você, até, meio que involuntariamente, não, porque é espontâneo. Você sabe que quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa? você tem que, às vezes, escovar o dente, né? Se você tem uma dinâmica de trabalho semanal, você, de manhã, você levanta, toma banho, escova o dente, toma café, se arruma, sai para o trabalho, pega o ônibus, sei lá, a moto, e aí você, isso aí está condicionado, por quê? Porque você é uma pessoa higiênica? Muitas pessoas não fazem isso, né? Não, isso não é porque você tem essa rotina somente sua, é uma rotina de muitas pessoas, né? Então, isso já é estabelecido socialmente, esse tipo de rotina. Olha aí, o Durkheim, vocês já tinham visto ele? Eu já tinha visto fotos deles, né? Como eu falei para a professora, eu já paguei a disciplina, né? O meu mundo de história e foi presencial e foi maravilhoso. Ai, que bom. Me sinto até elogiada, embora não seja para mim esse elogio, seja para a sua outra professora, mas é porque eu gosto de ouvir um aluno que diz que gosta de sociologia. Viu? Então, a sociedade começa na cabeça de cada um. Como é? Na minha cabeça tem uma sociedade inteira borbulhando? Mais ou menos isso, porque é incrível o tanto de informação nossas e alheias que a gente tem que decodificar desde assim quando nasce. O Peter Berger e a Brigitte Berger são dois autores num livro Sociologia que ele dizia isso, que o ser humano, a criança, ela nasce num micro, num microcosmo. O mundo infantil é um mundo micro. É como se fosse um computador novo ou ele cita até o exemplo da esponja, é como se você pega uma esponja, tira da embalagem, ali é uma criança. E quando você leva essa esponja para molhar, para pegar sabão, ela vai absorvendo. Então, a criança no seu microcosmo infantil, ela nasce, já encontra regras estabelecidas e ela vai se adequar a essas regras naquele contexto social em que ela está inserida. Entendeu? Aí você vai, o Rousseau, inclusive o Rousseau, a teoria dele, ele diz assim, o homem é produto do meio. Vem aqui, nossa cabeça está cheia de informações nossas, da nossa família, do nosso produto aqui, família, e de outras informações. Aí o Peter Beger vem dizer que a criança nasce num microcosmo e que a primeira instituição que ela se depara na sociedade é a família, né? Aí ele diz, não, 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 não é a família a primeira instituição que o indivíduo se depara ao nascer. E quem é? Difícil, né? Quando você diz, tira a família do patamar de primeiro lugar, a gente fica até chocado, né? Mas ele, o Peter, ele vai dizer que a primeira instituição que a criança se depara ao nascer é a linguagem, né? E por que a linguagem? Porque na hora que a criança nasce, o que que ela faz? Chora. Chora. E se ela não chorar? É bom ou é ruim? A minha não chorou, a minha não chorou, mas o médico deu uma palmadinha nela e ela chorou. Precisa chorar, não é? Por quê? Porque ela precisa se comunicar. E o choro dela é dizendo, tô bem, acordei, a sua tava dormindo, né? Bichinha, tiraram a bichinha dormindo. Aí tem que levar uma palmadinha pra acordar e dizer, ué, tô bem, né? Então, o choro, de acordo com a teoria do Peter Berger e da Brigitte, é que ele é a primeira instituição que o indivíduo se depara ao nascer. A linguagem, gente, o choro não, é porque o choro fica na cabeça da gente, não é o choro do bebê, tão lindo. Então, a linguagem é a primeira instituição, porque o bebê, ele tem que chorar pra ele dizer que tá bem, tá a partir dali. Se ele não chorar, a equipe médica, quem tá fazendo o parto ali vai ter que traçar uma estratégia pra fazer essa criança chorar. Então, ele fala aquela linguagem. A nossa cabeça, ela é cheia de informações. Imagina, eu não vou dizer minha idade, não, mas também não quero que vocês digam a de vocês, mas imagina quantos anos eu tenho aqui, se eu disser pra vocês que eu já tenho quantos anos de formada. formada. Ah, meu Deus, de dormir pra cá, 23 anos de formada. Só de formação. Do dia que eu me formei, dormiu, no ano de dormir, pra cá. Só de formação, de informação acadêmica, de mudança de linguagem, de mudança de comportamento, porque você sabe que vocês que já tem, alguns aqui que já tem formação superior, que você sabe que você é cobrado pela sociedade, o seu comportamento é mais cobrado, não é não? O seu comportamento social, a partir do momento que você ingressa, aí, pelo menos nas cidades menores, não as grandes capitais, aí que tá fazendo universidade federal, uau, que legal, essa daí tem futuro, vai pra frente, quer estudar, né? Eu já tive alunos que subia morros e morros pra pegar o sinal da internet, com o pai, ficar lá pra fazer, pegar o sinal da internet. Isso aí demonstra pra sociedade uma nova forma de agir. Então, o ser humano ali, quando ele ingressa na academia, ele muda total, há uma mudança de vida social dele. E não é, 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 é meio que instintivo, assim, você, você vai mudando, você não se adequa mais, aquelas conversas, né, de, de, você não toca mais a campanha enquanto tá de fardo, do povo, né, são comportamentos que a gente tem quando é menino, menina, e que você, quando entra, ingressa na universidade, você, o comportamento começa a se transformar, a sociedade já exige de você uma mudança, e você sente essa exigência. Inclusive, quando você é elogiada por ter entrado no curso, né, então, nós, nossas informações vão se cruzando, e você vai sabendo, é impressionante, né, e Sócrates já dizia, só sei que nada sei, né, quantas informações a gente pode armazenar, a gente é capaz de armazenar, e quando você armazena, você, a ideia, principalmente, no campo da educação, é você transformar, que essas informações te ajudem a transformar o ambiente social que você está inserindo, entenderam? Então, tanto é o que podemos ser privados de viver no meio social, tanto que podemos ser privados de viver no meio social, mas não de pensar em todas as relações desse meio. Ah, o que é isso, professora? bom, você é privado, por exemplo, aí eu nem sei dizer, assim, por exemplo, você, seu pai não deixa você ir para uma festa, você já tem 18 anos, você é privado desse meio social, de ir em festas, é um exemplo bem grosseiro, né, você é privado, mas você sabe o que acontece, em linhas gerais, você sabe, você quer ir na festa porque tem a banda boa, do estilo de música que você gosta, porque vai ter os colegas lá, porque vai ter a dança, porque vai ter a diversão, você sabe o que vai ter naquela festa, você tem uma ideia, entendeu? Então, você imagina, você tem uma pré-noção do que é uma festa, matinal, né, matinal, não sei se vocês são desse tempo, eu também não sou, mas eu já ouvi falar. Então, a gente... Hein? Quando a pessoa também é presa, né, fica reclusa da sociedade, aí tem família fora, fica pensando, né? Exatamente. E, por exemplo, nós que nunca fomos presos, mas você tem uma ideia de como é o sistema, lá dentro, não tem? Nós temos uma ideia de como é, você e quem está lá dentro tem uma ideia de como é o mundo, como é que está, porque lá dentro também do sistema carcerário, e aí é um excelente exemplo que você deu, lá dentro também eles tem conduta, tem normas, tem regras e tem vida social. Estranho dizer, né? Mas existe um grupo social lá dentro. Qual é o grupo social que está lá dentro? O presídio? E aí eu não estou falando de classe social, né? De questão financeira. O grupo social que está lá dentro é o grupo das pessoas privadas de liberdade. Né? E aí a ideia, até Michel Foucault, ele, ah, brilhante o livro dele, Vigiar e Punir, ele vai dizer que essa ideia do sistema, para que existe essa coerção da prisão? Para que a ideia do sistema carcerário é que o indivíduo entre lá e repense, olha só, Foucault, e repense a transgressão das normas, que aí a gente traz aqui o Durkheim em nenhum momento nós estamos fugindo, né? Que o indivíduo lá dentro do sistema, ele vai pegar aquele tempo de acordo com o ato criminoso que ele cometeu, a infração, né? Ele vai pegar aquele tempo que foi determinado pela lei para repensar a transgressão da norma que ele transgrediu. E nesse repensar, ele estará apto em determinado período aí, quando cumprir a pena de voltar ao convívio de uma sociedade macro, né? Ou seja, de uma sociedade maior, porque lá dentro do sistema reforço aqui, existe uma convivência social, né? Existe um grupo social, diferente de classe social, existe um grupo social, entenderam? Então, a individualidade forma a coletividade, que é a divinda da cooperação. Cada ser humano tem sua parcela de contribuição para formar o todo que irá interferir sobre as partes. Será que é complicado esse exemplo aí? Esse pequeno parágrafo? Simples. A individualidade forma a coletividade, né? E isso interfere nas partes. Eu sou eu, eu sou Maria dos Remédios, mas a minha individualidade, ela tem, ela forma uma coletividade. O quê? Porque eu estou seguindo regras, eu estou seguindo normas, qual foi o horário que nós marcamos para a nossa aula, sete horas, de sete às 21, né? De sete às nove, nós vamos fazer isso, está tudo planejado, tudo está dentro de um cronograma. Então, e não é só eu, são todos os professores, são todos os alunos. Então, a minha individualidade, ela forma também a coletividade. Porém, não é apenas o indivíduo no tempo presente que forma a sociedade. Aí nós vamos lá para os valores. Não é apenas o indivíduo hoje, a Maria dos Remédios, a Kézia, a Fernanda, todos vocês que estão, não é só nós, nesse tempo presente que forma a sociedade. Essa também contém elementos importantes de gerações passadas. Então, nós somos fruto das nossas gerações anteriores, né? As nossas crenças, as regras, os nossos valores. valores, né? Então, quando eu falo em regras, nesse itens em regras, eu não estou... As regras legais, como vai lá dizer o Max Weber, as regras legais, elas são geral. Existe uma constituição federal que ela, independente das crenças, dos meus valores, eu sigo essas regras gerais. Mas quando ele está dizendo aqui que as gerações passadas, elas constituem a forma como eu vivo no presente hoje, quer dizer que não é regra, não é, ah, eu nasci numa família católica, eu vou morrer católica. Não é isso. Entendeu? Então, mas eu fui constituída numa família católica, numa família protestante, evangélica. Se você é constituído nesse meio, você carrega consigo valores do meio da religião que você, que sua família sempre frequentou. Os valores, eu costumo até brincar, como é que vocês passam manteiga no pão? É usando a faca ou a colher? Eita, ouviram? Colher. Usando a faca. Olha aí, ainda bem que eu ouvi porquê. Não é a colher. Cortou, professora. Tá, então, como é que vocês passam a manteiga no pão? Usando faca ou colher? Eu uso a faca. Faca. Mas tem muita gente aí que diz que o colher eu uso a faca. Com a faca, eu uso às vezes até o garfo. É o que tiver na frente. A colher fura a manteiga, fica um buraco no meio. Pois então, o que eu quero? A colher para passar a manteiga. O que eu quero dizer com essa pergunta? Um cafezinho junto também é bom, professora. Volta, volta, volta. Já senti até o cheiro do café. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo divertido? É que são os nossos valores que a gente traz de geração, que são repassados geração em geração. Entendeu? Ah, professora, não quer ter a minha colher? Eu mesmo, pequenininha, eu era com a colher. Quando eu cheguei para estudar em Teresina, é que eu vi outros valores. E aí, a minha mente foi se ampliando. Eu ainda dizia assim, deixa eu jogar no mato. Eu vou merendar. São expressões que a gente traz conosco. e que no decorrer do tempo e do seu crescimento, do nosso crescimento intelectual, como pessoa, como cidadã, você vai somando. Você vai somando. Entendeu? Então, quando eu era pequena, eu passava a colher, passava manteiga com a colher. Por quê? Porque eu vi, da minha avó, eu vi. E quando eu cheguei para estudar na capital, aí é que eu vi outros modos de agir. Percebam que é um exemplo bem simples, mas é que é exatamente para que a gente perceba como os valores são passados de geração em geração. E que, claro, eles vão sofrendo pequenas modificações. É o que chama de aculturação. Dentro da sociologia, o que é aculturação? Esse A, na frente de uma palavra, se você for, tiver alguém bom aí em português, vai dizer que o A é uma, é um prefixo, indica negação. Mas quando a gente, sociologicamente falando, a aculturação, antropologicamente, a aculturação não é a ausência de uma cultura. Ela deixou de ter cultura. Não. Ela foi se adaptar a uma nova cultura. é como se eu estou bem aqui no Brasil e vou morar lá em Portugal, nos Estados Unidos, não sei, em outro país. Eu vou sofrer um processo de aculturação. Por quê? Porque eu vou ter que me integrar às regras daquele local. Entenderam? Então, nós somos, nós seres humanos, que vivemos em uma sociedade, esse modo de viver ele é repassado de geração em geração e logicamente sofre alterações. Ok? Então, é a partir de tais influências e do que construímos que vivemos segundo a vontade da sociedade. Aí já vai dizer bem positivo, né? A gente vive a vontade da sociedade. Não é porque sejamos missos, é porque temos que cumprir regras, normas e valores. Entenderam? Doutora, que é o Maurício. Como? Maurício. Maurício. Isso também tem a ver com a aprovação social, mas às vezes a pessoa muda, né? Por exemplo, você falou, a manteiga com colher ou faca, né? Às vezes, numa cidade você passava com colher, chegou em outra cidade, viu, pessoas passando com faca, para você ter a aprovação dessa nova sociedade, você muda, né? Isso tem a ver também com a aprovação social? Mudar para ser aprovado? Teoricamente, eu vou te dar uma resposta bem me afastando da emoção, bem turcamiana, entendeu? Teoricamente, não é uma aprovação, buscando uma aprovação social, eu vou somando, eu não vou me anular, é esse processo, Maurício, que você coloca aí, é pertinente porque a aprovação social dá uma ideia de que você nega a sua cultura. Ah, eu vou fazer isso porque é uma aprovação social. Confesso que quando eu parei de dizer vou jogar no mato, porque eu era muito, eles, meus colegas de universidade, mangavam muito de mim. é isso, daí saiu do mato, o mato não saiu dela, ainda joga no mato, né? E aí, quando eles começaram a rir de mim, nesse caso aí, do mato, dessa expressão que eu utilizava, eu mudei, mas eu mudei por conta de uma aprovação social, porque eu estava me sentindo mal que eles riam de mim, né? Mas essa aprovação, ela é diferente desse processo de aculturação. Aprovação social, você está negando, ou você está desconstruindo o que já estava construído. A aculturação, não. Quando esse processo de aculturação, quando eu digo que eu deixei de passar com a colher e passei a passar com a faca, eu entendi perfeitamente que dá para eu fazer o processo de passar a manteiga no pão das duas formas, só que no meio em que eu estou inserida, é mais utilizada a faca, então, o que eu vou fazer? eu vou me adequar, me adaptar a esse meio que eu estou inserida, ou seja, eu vou passar por um processo de aculturação, eu vou internalizar normas e regras daquela sociedade que eu estou vivenciando naquele momento. Eu nunca vou deixar de passar manteiga no pão com a colher, porque eu sei que eu posso usar a colher, entendeu? Eu nem tenho vergonha de usar. Agora, como uma das meninas disse, ah, ficou um buraco na manteiga, aí eu já acho também, mas eu não nego esse meu modo, esses meus valores. Quando você nega, aí sim, você está buscando a aprovação, e isso não é saudável, né? Nem para a sociedade, nem para o indivíduo, não é saudável, porque você está negando a perpetuação de valores e crenças, né? As gerações passadas. Você entendeu, Maurício? Respondeu? Sim, tem para a gente. Entendeu? É explicado. Ótimo. Então, vamos para a frente. Então, é a partir de tais influências que construímos o que vivemos segundo a vontade da sociedade. Até pega um pouco a fala do Maurício, a vontade da sociedade é, ah, eu tenho que fazer o que a sociedade quer, né? Não. Mas, não é o que ela quer, é o que impõe, e tem coisas, as regras, elas são impostas. Quem passa no sinal vermelho sabe que está errando, sabe que pode causar um mal social, né? Sabe que pode acontecer algo que não é legal. Então, se existe um semáforo, é para ele ser obedecido. Se existe um limite de velocidade, é porque aquela via ali não pode ultrapassar aquele limite, porque senão, e se você fizer, tem camerazinhas lá, né? Para te filmar e a conta chega. Essa expressão aí é clássica, a conta chega. Então, diferença na sociedade. O meio social é produzido pela divisão do trabalho, que conforme suas disposições, dita a forma que os indivíduos praticarão a cooperação. O meio social vai ditar a forma como eu irei praticar, praticarão, percebam, está no futuro, né? Como é que eu vou praticar a cooperação. Durkheim, ele designou que quanto à disposição do trabalho, há um tipo de solidariedade. Então, de acordo com aquele trabalho, com o trabalho que diz, não é só o trabalho para ganhar dinheiro, não, é o modo de vida, é como aquela sociedade. Há um tipo de solidariedade, né? Aí ele vai designar também palavrinhas chaves para vocês na teoria do Durkheim. Como é que Durkheim divide a sociedade? A sociedade para Durkheim, o Karl Marx vai fazer a divisão dele, o Max Weber vai fazer a divisão dele da sociedade, a divisão que eu digo é classificação. Então, como é que o Durkheim classifica a sociedade? Sociedade é igual à solidariedade. Esse termo, gente, se eu estiver indo rápido, me dá uma brecada aí, se eu falar e você não entender, pergunta, tá bom? Não tem um cerimônia, não. Então, o que que é solidariedade? Se eu fosse perguntar, ah, o que é solidariedade? Ah, é uma pessoa muito boa, é solidária, não é isso que a gente entende? Né? Sim. Né? Não é isso que a gente entende? Que o Durkheim, ele vai utilizar essa expressão solidariedade e subdividi-la em dois termos. Existe pra ele, a sociedade para Durkheim é dividido em mecânica e orgânica. Como é isso, professora? Então, vamos ver. Num ambiente em que a vida social realiza tarefas iguais, pois existem pessoas, povos primitivos, por exemplo, né? Botei aí até como exemplo, existem pessoas, há uma solidariedade mecânica. Como é que é? Então, você pode até fazer aí no seu fluxogramazinho, nessa árvorezinha aí de conceitos. Solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, é a forma como o Durkheim divide o tipo de sociedade. Existe para Durkheim dois tipos de sociedade, a mecânica e a orgânica. A mecânica é aquela sociedade e ele usa a expressão primitiva, não com tom pejorativo, às vezes a gente usa primitivo para dizer que é das antigas, não. Primitivo que é aquela coisa mais, vamos até assim, para a gente entender, solidariedade mecânica, para o Durkheim é aquele tipo de sociedade que vive mais próximo, que se conhece, né? Então, por exemplo, nós, vocês estão em uma, canto do Buriti, Castel... Professora, professora, é como se fosse mecânica, é como se fosse uma coisa tipo natural e orgânica é como se fosse uma coisa cultivada? cultivada, eu não sei, porque mecânica é como se fosse assim, aquela coisa mais afetuosa, aquela relação mais afetuosa, eu não sei se diz o que você pensou. Não, eu pensei que estava relacionada, tipo assim, quando se fala de mecânica, uma coisa tipo assim, do nosso... Ai, meu Deus, como que eu falo? Do nosso ser humano, né? Isso, e tipo, uma coisa orgânica é como se fosse uma coisa mais cultivada, que a gente está ali cultivando, e é como se a cada dia a gente fosse fazendo determinada... Isso, construindo, pronto, essa é a palavra. Sim, sim, você pode entender dessa forma, agora você só complementa sua compreensão com que a tem na melhor ideia, vocês todos, né? que a solidariedade mecânica, e aí, por favor, não é juiz de valor, é aquela coisa mais rural, mais bucólica, mais de interior, aquele tipo de solidariedade, não é porque eu vou dar, é porque, como exemplo, que eu vou pedir... Ah, por exemplo, eu moro aqui em Teresina, né? Aqui em Teresina, se você perguntar, eu não sei quem são meus vizinhos. Eu conheço, assim, que de um lado mora o seu Antônio, do outro lado mora o seu João, mas eu não tenho, eu não sei da vida deles, eles não sabem da minha. Por quê? Porque estamos dentro dos grandes muros, entenderam? Então, a solidariedade mecânica, você conhece todo mundo do bairro, você interage, se faltar o gás, você leva as panelas para a casa do vizinho, cozinha lá, você ajuda. Há um tipo de cooperação mais calorosa. É uma consciência coletiva, né? É uma convivência mais coletiva, mais... Bem mesmo, o que eu quero dizer para vocês, mais rural. Como ele cita no livro aqui, primitiva, né? Você conhece todo mundo, você... A solidariedade orgânica, né? Que é a outra, é um tipo de sociedade, é aquele tipo de sociedade onde já existe uma divisão do trabalho, onde você faz as compras e o supermercado vai deixar na sua casa, você nem vê a cara do entregador. Professora, então, é a solidariedade que se baseia na interdependência, a orgânica. A orgânica, sim, sim. Basicamente, é isso aí. Agora, o que a gente tem que entender? Ah, então, eu vivo em que... Eu vou ter que escolher em que lado vou ficar? Não sei se eu sou solidariedade mecânica, se eu sou solidariedade orgânica, e eu tenho que escolher, porque ou eu sou uma ou eu sou outra. Será que é assim? Não, acho que é o modo cultural, que vai defender. Exatamente. Não é assim. Não é assim. Todo mundo, praticamente, se conhece, e já na cidade, nem todo mundo se conhece, nem todo mundo tem a convivência de conversar um com o outro. Se respeita, cumpre as regras e as normas, mas não se achegam, como diz a história, não confraterniza. Essa é a solidariedade orgânica. Entendeu? Sim. Essa é a solidariedade orgânica, que não há aquela troca de afetividade, de não há. E na mecânica, já há. E aí, a perguntinha que eu acabei de fazer, que nós vamos responder. Então, eu sou, já que eu moro em Teresina, eu faço parte da solidariedade orgânica. Você que mora, não sei, em Numa, eu conheço em Numa, vai ter uma zona rural, então você faz parte da solidariedade mecânica? E cada um no seu quadrado? Não, não, não. Entenderam? Isso foi um tipo de divisão de conceitual, que Durkheim entendeu que poderia dividir essa sociedade. A sociedade é tão grande que ele dividiu em dois modos de viver, mecânico e orgânico. E eu posso passear entre uma e outra, sim. Como eu disse para vocês, eu vim do interior. Eu lá, era bem uma solidariedade, a sociedade que eu vivia inserida, era bem solidariedade mecânica, a gente tomava banho de rio, a gente pegava, andava de carroça, a gente conhecia todo mundo, né? Mas aí eu tive que vir estudar, e eu tive que vir morar aqui em Teresina. Então, eu saí de uma predominância de solidariedade mecânica para uma predominância de solidariedade do tipo orgânica. Entendeu? Mas eu ainda volto para... E, Pessoalora, no caso aí se chama uma convivência cultural, é isso? Não, eu não sei se eu poderia te afirmar que é uma convivência, é um tipo de sociedade. O que vocês precisam perceber nessa fala bem aqui, nesse slide bem aqui? Que o Durkheim dividiu a sociedade solidariedade em dois tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. E, quando ele faz essa divisão, é para ele dizer que o trabalho foi dividido, como é que é o trabalho na solidariedade mecânica, que é um trabalho mais rural, que há uma troca de sentimentos, de emoções, e que a divisão do trabalho na solidariedade orgânica, é diferente. É mais, vamos dizer, industrial. O que eu quero que vocês entendam nessa divisão aqui, que o Durkheim faz, é que são tipos de, são dois tipos de sociedade, de divisão do trabalho, em que ele vai chamar de mecânica aquela mais rural, barra primitivo, não no sentido pejorativo, e aquele vai chamar de solidariedade do tipo orgânica, que é mais industrial, que é mais voltada para as tecnologias. Entenderam assim? Professora, é como se a solidariedade orgânica fosse a cidade grande, e a mecânica a cidade pequena. Seria, se você quer entender, na amplitude é isso, entendeu? Você, você entendendo dessa forma, você vai conseguir encaixar, ah, então a professora está na solidariedade orgânica, e eu que estou no município, qualquer dos municípios, estou lá no Caldeirão, que é lá o município de Piripiri, de onde eu vim, e aí, lá eu sou, quando eu saio do Terezinha e vou para o Caldeirão, eu deixo de ser orgânico e passo a ser mecânico, não existe isso, né? Você, as pessoas, o indivíduo, ele passeia, ele trafega nos dois tipos de sociedade. Vocês entenderam assim? Entenderam? Já, já, eu vou, quem quiser fazer pergunta, eu vou abrir aqui para eu ver alguma coisa no chat, mas a solidariedade mecânica é mais rural, a solidariedade do tipo orgânica é mais industrial, tá certo? Então, isso aí é como Durkheim dividiu a sociedade, já pensando numa divisão do trabalho, o Karl Marx ele divide a sociedade também, mas ele divide em classes sociais, né? Para o Karl Marx a sociedade é dividida em classe social, que a gente conhecia antigamente, eu falo antigamente porque eu acho que vocês são tudo da minha idade, mas não são, né? são bem mais jovens talvez, mas assim, antigamente você é a classe alta, ah, fulano vai para o baile da saudade, na ABB é de classe alta, ah, eu não vou porque eu sou de classe baixa, porque eu não sou da sociedade, né? Esse tipo de expressão é como o Durkheim dividiu lá os tipos de sociedade, que foi em classes. O Durkheim aqui, ele já divide a sociedade para olhar no contexto do trabalho como orgânica e mecânica, um trabalho na solidariedade orgânica mais industrial e na solidariedade mecânica mais primitiva. Ok? Podemos avançar? Vamos lá. Educar para a vida é no meio moral onde há competição entre o individualismo diferenciado e a consciência coletiva, que a educação faz-se importante como educação moral. Esta deve, acima de tudo, ensinar o homem a ser membro da sociedade e preservar a solidariedade, preservar os dois modos de solidariedade. Durkheim insiste em dizer que não há apenas um tipo de educação universal, pelo contrário, cada sociedade, cada meio social deve ter sua educação adequada e o indivíduo deve segui-la, que é a questão das normas, da moral, dos valores intergeracionais que ele falou anteriormente. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre a geração que não se encontram ainda preparadas para a vida social. O Durkheim sempre na teoria dele, voltando, falando em educação, ele deixa claro que não podemos sob hipótese nenhuma negar a moral, os valores e os bons costumes. Falando até, pegando, até coisa de fala de novela, a moral e os valores ele sempre está intrínseco na teoria dele sobre a educação. Então, tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade, crítica no seu conjunto e pelo meio moral a que a criança particularmente se destina. Percebam, né, perceberam que sempre ele fala na moral, nos valores, na cultura, a educação para o Durkheim é pautado na moral, nos valores e no cumprimento das regras. Tá certo? Podemos? Sociedade, educação e emancipação. Então, está bem, a sociedade nos molda, a educação que recebemos tem por objetivo nos enquadrar às expectativas do meio social em que vivemos. nossa classe, nossa profissão, nosso meio moral, cada geração transmite a seguinte, através da educação, os elementos fundamentais para a manutenção e a estabilidade das coletividades humanas. Esses achados de Durkheim, sem dúvida, devem ser considerados como um importante ponto de partida da sociologia e também da sociologia da educação. Aqui a gente já está tipo assim, tchau Durkheim, amei, mas nós vamos já já falar do seu outro amiguinho, né? Então, será que o ato de educar pode ser algo mais do que um mecanismo de manutenção da ordem? Lembra que aí é uma palavra-chave, gente. O Durkheim, a educação para Durkheim é a manutenção da ordem. Quando você mantém os valores, os bons costumes e o cumprimento da norma, você está mantendo a ordem. E aí a gente pergunta, será que a educação é só manter isso? Manter essa ordem? Será possível educar para a emancipação do homem, para livrá-lo de toda a opressão que o esmaga? Aí a gente vai... Só um minutinho aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu só... Vocês estão me olhando aí, eu não estou olhando vocês, só pegar aqui o carregador do computador e já me deu um sinal aqui. Rapidão. Está dando certo, né? Está tudo ok para vocês? Tudo beleza? Alguém levantou a mãozinha aqui, não foi? Foi o Marcos. Foi naquela hora, né, Marcos? Você levantou a mãozinha. Sim, foi tempos atrás. Foi, mas aí você já dirimiu sua dúvida, o seu questionamento, né? Ok. Sim, já tirei. Tá, pois deixa eu voltar aqui rapidão. O que será, né? Vamos nos levantar esse questionamento. Que educação é essa que nos obriga só a manter uma ordem? Será que ela nos emancipa, nos oprime, nos esmaga? Vamos para a frente. Marx e o pensamento sociológico. A obra do alemão, Karl Marx, marcou como um corte de navalha, bem assim, veio mesmo, bem na jugular, o pensamento ocidental do século XIX. Seu objeto de pesquisa fundamental para não dizer o único foi a sociedade capitalista, né? Aí o Karl Marx tem o 18 Brumaro, tem o Capital que ele escreveu com o Engels, tem, assim, uma riqueza de livros que vocês podem estar pesquisando. Então, foi a sociedade capitalista do seu tempo. Ele olhou à sua volta e percebeu para além dos sinais aparentes de miséria e sofrimento das classes trabalhadoras. Esses, qualquer um que caminhasse pelas ruas das grandes cidades industriais podiam ver. Havia um processo histórico em curso que, enquanto levava a burguesia à condição de classe dominante, expropriava dos trabalhadores manuais seus instrumentos de produção e seus saberes. Acho, sim, é uma coisa riquíssima, né? Tem hora que eu quero botar só top, mas eu acho tão rico e como a gente está aqui é para aprender, tanto vocês comigo e como eu com vocês, né? O que é isso? O Karl Marx, na teoria dele sobre o capitalismo, ele dizia que a burguesia expropriava do trabalhador, ou seja, tomava, tirava do trabalhador o que ele tinha. E o que é que o trabalhador tem para ela tirar? O que é que a classe trabalhadora tem para ser tirada para ela? Acho que conhecimento, não? A mão de ogro, a força do trabalho, a força, o operário tem a força de trabalho e o burguês ou os empresários, eles têm os meios de produção, ou seja, você é dono de uma fábrica de bicicleta, você tem toda forma de produzir a bicicleta e chama o operário para usar a força de trabalho dele, para manter. Então, ele expropria do trabalhador algo que é dele, que é inato do trabalhador, a força de trabalho e o pensamento, porque o trabalhador na época do pensamento de Durkheim ou de Karl Marx era exatamente isso. Por isso que eu acho brilhante esse trecho do livro que diz esses qualquer um que caminhasse pelas ruas era notório, nas ruas das grandes cidades industriais podia se ver, havia um processo histórico em curso, enquanto levava a burguesia, a condição de classe dominante expropriava dos trabalhadores manuais seus instrumentos de produção e seus saberes. Então, o instrumento de própria força deixou, tira a carroça de lado, bota a máquina, né? a classe dominante expropriou da classe trabalhadora, ou seja, tirou. E aí, vem, olha, trabalha bem aqui para mim que eu te dou a máquina, né? E aí, no máquina à frente a gente vai ver seus meios de produção, saberes transmitidos com zelo de geração em geração, olha lá, o Durkheim, De geração em geração através dos séculos, ao tempo da velha ordem feudal. Perceber este ponto talvez seja o grande diferencial da sociologia de Karl Marx, né? Por quê? Porque ele dizia assim, olha, a classe dominante, na sociedade capitalista, sempre, inevitavelmente, vai haver uma relação de dominação. Vai sempre haver quem domina e quem é dominado. Por exemplo, vamos supor que eu sou quem domina, eu sou a burguesia, o meu dedo aqui é a classe operária e me explora e me explora e me domina. Chega um momento que eu vou crescendo bem pouquinho, né? Já hoje, não lá no século XIX, não. Hoje eu vou crescendo, vou crescendo, sociedade capitalista, ela te dá esse direito, né? De mudança de classe social. Então, eu vou crescendo até chegar ao ponto que eu deixo de ser classe operária e passo a ser também patrão. Aí eu vou ser patrão, eu vou ter uma empresa, eu vou ter, aí eu vou ter que contratar. Aí vai ser sempre esse ciclo de dominação existindo. Sempre vai existir na classe, na sociedade capitalista, vai sempre existir quem domina e quem é dominado, podendo sofrer alteração. porque na sociedade, ressalto, sociedade capitalista, existe o que o Karl Marx chamou de mobilidade social. O que é a mobilidade social? É essa mudança de classe. Ao contrário da Índia, não há mobilidade social lá. Lá, como eu falei no início da aula, quem nasce, quem nasce Bramani vai ser Bramani, quem nasce, sei lá, não me lembro aqui, não me recordo os nomes, mas quem nasce indeterminada, indeterminada casta, vai permanecer nela até o fim, de geração em geração. E na classe capitalista, na sociedade capitalista, não. Você tem essa mobilidade. Hoje eu mando, hoje eu obedeço, amanhã eu mando. E assim, a coisa vai crescendo. Então, não sei se há quem diga que é uma qualidade do sistema capitalista. Nós não estamos aqui para dizer se é ruim, se é bom. Nós estamos bem aqui apresentando ciência, né? Agora a gente pode sim socializar as nossas experiências, né? E dizer, ah, você não acha bom por isso, por isso, por isso, porque eu sofro na pele isso, ou eu acho bom porque eu mando, né? Então, aqui só para a gente entender que essa relação, ela sempre existiu na sociedade capitalista. Marx combinou em seu pensamento duas perspectivas diferentes, dois modos de vida de encarar a realidade. Por um lado, seu pensamento é analítico, isto é, pretende ver a realidade como ela é, analítico, bem do jeito que acontece, dissecando-a, reconstituindo-a conceitualmente para entendê-la. Nesse sentido, ele foi um praticante das ciências sociais, sociologia, história, economia, ciência política, ele foi um estudioso. Por outro lado, seu pensamento é normativo, ou seja, o pensamento de Karl Marx é analítico, que analisou meticulosamente a vivência em sociedade, mas também ele tem um pensamento normativo, por quê? Pretende vislumbrar como a realidade deveria ser construída como a sociedade deveria ser, construindo uma utopia em nome da qual seria necessário agir para transformar essa realidade, voluntariamente caracterizada por ele como iníqua. Nesse sentido, ele fazia filosofia. Aliás, Marx não era apenas um pensador, era também um militante político que pretendia colocar suas ideias em prática através de um partido político, mas não se conformava em propor o socialismo como uma única opção entre tantas outras. O socialismo de Karl Marx era científico, por quê? Porque ele não simplesmente não levantava bandeira, não, de socialismo, ele estudou, analisou de forma analítica e normativa a sociedade. Então, ele fez ciência. Seu socialismo era científico e sua ciência lhe dizia que o socialismo estava fadado a triunfar. Por quê? Porque ele estudou, ele analisou a sociedade para propor essa forma de viver. Para ele, não havia contradições entre teoria e prática, nem entre o modo como as coisas são e como devem ser. Pelo contrário, se a sociedade verdadeiramente humana deve ser um dia uma sociedade sem exploração e sem opressão. E aí, vocês, professora, cadê a fala deste homem em relação à educação? Vamos já entrar. Aí, o Engels, que foi um seguidor, vamos assim dizer, seguidor no sentido de um discípulo estudioso, eu acho que isso, porque o Karl Marx fazia parte da classe operária e o Engels fazia parte da classe dominante, só que Engels apoiava o pensamento de Karl Marx. Então, Engels ajudou muito o Karl Marx no sentido de tanto financeiro como intelectual. Então, quando Marx morreu, ele disse, assim como Darwin havia descoberto as leis da evolução das espécies, Marx havia descoberto as leis da história. E aí, a história não é só a disciplina história, de todo o viver da história e de viver em sociedade. Nesse sentido, a pretensão de Marx se assemelha muito à de Durkheim. O fundamental para as ciências sociais é que sejam capazes de enunciar leis que tenham tanto validade geral quanto as leis da física ou da biologia. Aí, o que eu acho interessante, lá se vem tanto Durkheim como Marx, Karl Marx, nunca negou a física, a biologia para dizer que só o conhecimento sociológico bastava. Não, tudo está entrelaçado, precisamos um do outro. Entendeu? o enunciado da lei da história segundo Marx seria algo como o seguinte, o que move a história é a luta entre as classes sociais? Será? Viu lá que o Durkheim dividiu a sociedade em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Aí, o Karl Marx vai trazer palavrinhas-chave, classe, luta de classe. as lutas entre as classes sociais, burguesia, proletariado, basicamente, essas duas classes. Compreendendo essa chave, investigar. Principalmente, o transformador social compreenderia a natureza da sociedade capitalista e a direção na qual ela estaria se transformando. graças graças às suas contradições internas, o direcionamento da sociedade capitalista ia acontecendo. E Karl Marx ia fazendo a sua análise da conjuntura social da época, dos acontecimentos, para construir o seu socialismo científico, como diz. como a luta entre as classes chegou a constituir-se em um motor de mudança histórica? Porque a gente sabe que depois da revolução industrial, começou a luta de classes, porque a sociologia começou a ser divulgada, disseminada. deixa eu falar bem aqui com vocês. Pessoal, a nossa aula é até as nove, é isso? Alguém? É até as nove ou até as dez? Olha, até as nove. Oi, professora, pode ficar à vontade, tá bom? Posso, professor? Pode, sim. Ah, quando eu olhei aqui, que eu vi, mas é que horas agora? É dez para as nove. É, meu celular que deu bugada. Mas aí eu posso ficar aqui, eu não estou correndo, estou fazendo com calma, para que haja compreensão satisfatória dos alunos, tá bom, professor? Se eles não fugirem. eu vou aqui puxando para a gente conversar para ninguém dormir, tá bom? Vamos dar continuidade, quem quiser falar, dizer alguma coisa, pode dizer oi, professora, que eu paro, tá bom? E se eu estiver correndo também, que eu não quero correr, não. Vou obedecer as normas. para aumentar a produtividade social, para desenvolver as forças produtivas, o homem também foi organizando a produção junto com seus semelhantes, distribuindo tarefas e benefícios entre os membros da sociedade. Foi esse o ponto de partida do processo de divisão do trabalho. primeiro, na divisão do trabalho, lá na teoria do Karl Marx, como é que se deu através da divisão sexual, homem-mulher. E como é que foi feita essa divisão do trabalho? Inicialmente, nos tempos primitivos, era o homem saía para a caça e a mulher cuidava dos afazeres domésticos, né? Agora que também na divisão de classes, na sociedade capitalista industrial, ela também se dá dessa forma, a divisão, primeiro, entre homens e mulheres. E se a gente for perguntar aqui para vocês, como é, professora, essa divisão sexual numa sociedade capitalista? Alguém poderia arriscar aí uma... Por que que há essa divisão sexual na sociedade capitalista, no sistema capitalista? Por que que mantivemos desde como já era feita essa divisão? alguém? Professora, repita novamente que eu não entendi, por favor. Tá certo. Então, bem aqui, bem aqui no último, nas últimas linhas. A divisão para Karl Marx, né? A divisão do trabalho se deu primeiramente através de uma divisão sexual, homens e mulheres. Por quê? Porque por que que houve essa divisão na concepção de Karl Marx analisou, 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 analisou a mente a sociedade. E aí, se for 75, 75. Não, eu vou lá ver o preço, se for... Como é? Não ouvi. Ai, oi, oi, oi. Então, vamos para a frente, né? por que divisão sexual homens e mulheres? Hoje, a gente ainda é muito forte isso. Por mais que você diga que não, mas você sabe que há uma divisão que até mulher recebe menos do que homem. Há toda essa discussão acerca dessa divisão, não é verdade? Não é? A gente não assiste cotidianamente discussões, encontros para debater essas questões de que há na sociedade, no meio, na divisão do trabalho, a mulher recebe mais, o homem recebe, a mulher recebe menos. Ah, se for, né? O homem recebe mais, a mulher recebe menos. Aí, dentre as subdivisões, a mulher preta, o homem preto, o indígena, né? Então, tudo isso aí há uma divisão e é exatamente como o Karl Marx coloca, para que haja essa divisão de classe social e que haja o melhor, o mais cheiroso, né? Para que haja sempre a relação de dominação. Entenderam? Sim. Repare aqui uma diferença fundamental entre o Durkheim e o Karl Marx, né? Eu vou estar sempre tentando trazer para vocês, eles, os três, né? Para você, para a gente conseguir visualizar a teoria de um, a teoria de outro e conseguir tentar ver se será que é igual, será que eles pensam da mesma forma usando palavras diferentes ou não, a de um é mais assim, porque a gente já está percebendo, vamos já ver, e, ó, que Durkheim nos mostra o peso da sociedade sobre os indivíduos. aponta que a consciência individual é dada pela preponderância de uma consciência coletiva. Então, o que prepondera é a consciência, a minha consciência individual, ela se dá a partir de uma consciência coletiva, que os indivíduos não pensam com a sua própria cabeça. Por quê? Porque seguimos regras de acordo com o Durkheim, né? Quando diz é tudo um robôzinho, não. É que o indivíduo, ele segue condutas, normas, valores, certo? Já o Karl Marx, ele vai dizer, por sua vez, ele mostra que isso não é assim, simplesmente, porque qualquer sociedade de homens deve necessariamente ser exterior e coercitiva sobre o indivíduo. O que é isso? Confundiu agora o meio de campo, né? Então, para o Karl Marx, a minha consciência individual, ela não é superior à consciência coletiva. A consciência coletiva é o cumprimento das regras, é o viver, harmoniosamente em sociedade. Para o Karl Marx, ele vai dizer que o exterior, ele exerce uma coerção, ele me obriga, de fato, né? De forma coercitiva e ele tem um, acho que na biologia é osmose, né? Meiose, lá, processo do meio mais concentrado para o menos concentrado. então, a sociedade, nosso viver, a sociedade constituída por homens, homens que eu digo de uma maneira geral, não só homens, sexo masculino, mas gênero, né? Ela deve necessariamente ser exterior e coercitiva sobre os indivíduos. Mostra que o caráter coercitivo, dominador, não se manifesta igualmente por parte da sociedade em geral. Vocês estão entendendo, né? Alguma pergunta? Acho que quando terminar aqui, talvez vocês vão, aí vão querer contribuir, me ajudar, né? Falar comigo aqui um pouquinho. Então, esse caráter exterior e coercitivo, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a lei está aí, o cumprimento das normas está aí, mas ela não é igual para todo mundo, né? Ah, mas professora, ela está indo com o senso comum, ela está dizendo que o filho, não sei de quem, é melhor, não, o que o Karl Marx está querendo dizer é que essa relação de dominação, ela não é igual para todo mundo na sociedade geral. Aqueles ideais de liberdade, lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, aí o Karl Marx começa aqui a levantar o questionamento. num sistema, numa sociedade capitalista, no sistema capitalista, que liberdade eu tenho? O mundo está aí, mas eu não posso estar viajando, né? Financeiramente, se você for falar. Igualdade, eu posso até, vamos dar um exemplo aqui, eu frequento a igreja, estou lá na igreja como o filho do rei está lá na igreja, mais iguais, iguais, respiramos o mesmo ar, lá da igreja. Então, ele vai fazer esse questionamento desses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que não é tão igual assim, certo? E isso não sou eu que estou dizendo, ressalto mais uma vez, né? É a teoria dele que vocês quiserem contribuir, colaborar, retificar ou ratificar, pode ficar à vontade sobre todos os homens indistintamente, mas sim de uma parte da sociedade sobre a outra, ou melhor, de uma classe social que assume o papel de dominante sobre as outras, que se tornam dominadas, né? Aí é aquele ciclo, a relação de dominação na sociedade, vai sempre existir quem domina e quem é dominado, né? Claro, podendo sofrer mudança, há uma mobilidade e que essa situação não está ali desde que o mundo é mundo, essa situação não está ali desde que o mundo é mundo, mas que ela foi criada pela luta histórica entre as classes sociais. Marx afirma que se as relações de dominação existem em toda e qualquer sociedade, é porque elas são socialmente construídas, socialmente, né? E você pode desconstruir. Aí a gente vai, não estou insuflando nenhuma revolução insurrezada, eu estou querendo dizer que ele disse que está construído e o que foi construído pode ser reconstruído, pode ser modificado, nós não nascemos aqui e chegamos aqui desse jeito. Sim. Professora, nesse caso aí entra a parte do, como é que eu posso dizer, do patrão e do funcionário, né? Sim, sim. Sim, com certeza. E essa, que é o patrão, é a relação de dominação, o patrão domina o funcionário, né? É, que vai fazer. Exatamente. Que essa relação, ela é móvel, ou seja, hoje eu sou o dominado, eu posso passar amanhã e isso vai ser de etapa por etapa, né? Exatamente. Você pode evoluir dentro da sociedade e que isso, nós nascemos e encontramos assim, mas não foi quando, né? Aí eu vou falar bem aqui a teoria da, do surgimento do mundo, quando Deus criou o mundo, não era assim, né? Sem trazer teologia à baila aqui, mas para dizer assim, o mundo, ele não foi construído quando a gente chegou, ele estava assim, mas ele pode sofrer alterações e isso vai se dar, de acordo com a teoria marxista aqui, a partir da educação, do que nós vamos fazer com aquilo que nós adquirimos de conhecimento, né? O meu conhecimento, ele vai me libertar ou ele vai me aprisionar, né? Então, ele vai trazer esses questionamentos para a gente. Portanto, não precisa... Professora, me tira só uma dúvida, deixa eu ver, para ver se eu entendi. No caso do Urcai, ele fala a respeito da coerção, né? Da sociedade reprimir, ele viu como algo positivo, né? Sim. Já acalmar, ele viu como algo negativo, porque a alza da repressão não ser igual para todos, né? Ele coloca que... Exatamente. O Urcai, ele diz que a coerção é necessária, porque ele associa o poder coercitivo que o Estado tem sobre nós, vamos assim dizer. E nós devemos cumprir, né? O Karl Marx, ele diz assim, olha, isso aí está certo, mas o mundo não era assim, foi construído assim e foi, como se fosse assim, internalizou, foi jogado para a gente assim. Mas não é assim para todo mundo. Por quê? Você entendeu? O Urcai me disse que é para todo mundo, que é para todos os seres, todos os indivíduos. O Karl Marx, ele vem trazer, botar, levantar esse questionamento. Essas leis estão aí, estão aí, é para todo mundo? Será que é para todo mundo? De acordo com o que a gente está vendo aqui, na sociedade capitalista, não é, porque há uma relação de dominação. Há quem manda, há quem obedece, há, sabe, aquela expropriação da força de trabalho do trabalhador, não há uma remuneração justa, há, quem ainda vai ver que não decorrer, há, o que que há? Há uma exploração, tira a criança da escola, que é onde a gente vai entrar, então, para o Karl Marx, essa lei, essa normatização, não é tão assim para todo mundo. você entendeu, conseguiu, te responder? Sim, sim, consegui. Eu? Então, você já percebeu bem a diferença deles dois, né? Mas, percebe, no entanto, que os homens, no seu universo cotidiano, dentro do qual estão submetidos a esse processo de dominação, não tem uma consciência real da dominação, de que são objetos. Então, dentro do sistema, aquela, você já vive, você já nasceu, já está tão intrínseco aquilo ali na tua vida, que você nem percebe a relação de dominação, né? A gente já nem, isso na teoria, a gente, que eu digo assim, na teoria do Karl Marx, é algo que parece que o ser humano, que o indivíduo já internalizou, e já, e vai. Não, hoje eu sou mandada, amanhã eu vou, você vai construir, reforçando essa construção de dominação, porque a partir do momento que hoje eu quero deixar de ser mandada, no caso, até que você, onde vocês disseram aí, o patrão e o empregado, ah, o empregado, ele vai lutar para subir. A sociedade capitalista não é, ela não existe a mobilidade, ela não é dividida em classes. Então, essa relação, nós não temos, de acordo com a teoria do Karl Marx, né? Nós não temos essa consciência de que nós somos, vamos dizer assim, escravizados. É natural, é algo natural, é colocado para a gente como algo natural, essa relação de dominação, poxa, é assim, e era, eu nasci, já era assim, né? Às vezes a gente até escuta, desde o tempo que eu nasci, era assim, não vai ser agora que vai mudar. Não é? A gente não escuta muito isso. Nesse caso aí que você está falando, entra a parte dos avós da gente, né? Que eles não querem aceitar a mudança de hoje em dia, só que é do tempo deles aí para trás. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, você vê assim, um tema bem polêmico, a questão da violência contra a mulher, a questão da separação, nossos avós, eles não foram criados para se separar, né? Eles não foram, há na consciência coletiva deles, intergeracional, que a gente foi criado, foi para casar, constituir família, né? Essas coisas, hoje a gente já vê assim, uma evolução do pensamento, e quando eu falo evolução, eu não estou fazendo nenhuma apologia à separação, né? Eu estou dizendo que hoje você já percebe que as mulheres, elas não estão mais se submetendo ao que elas não querem, né? Então, essa relação, se hoje o Karl Marx estivesse aqui, ele poderia até dizer, olha, as coisas estão começando a mudar, né? As coisas, há um, um processo de evolução do indivíduo, porque a partir do momento que tem uma universidade, que tem só aulas, por exemplo, até um exemplo bem clássico, aulas só presencial, aí depois você vai estudando, as coisas vão evoluindo, aí vem a EAD, para dar educação para todos, porque isso aí é para chegar ao máximo, a educação não é ela para ficar guardada aqui dentro de casa, a educação é para se expandir, né? O ensino, conhecimento é algo que deve ser expandido, então, se você está bem aqui fazendo um curso e depois você não vai desenvolver, expandir isso que você aprendeu, de que te serviu, né? Então, você vai, de certa forma, o conhecimento, a educação, ela vai construindo em você uma mudança, primeiro começa com você, né? primeiro começa com o indivíduo, e depois esse indivíduo vai estar disseminando o seu modo de ser, o seu modo de ver, o seu modo de agir, o seu modo de trabalhar, ele vai passando para a frente, aí é como você colocou, geração e geração, e as coisas vão, é porque, é uma coisa interessante da gente saber, é que o processo, o processo de ensino, a educação, de maneira geral, ela não é uma coisa assim que se dá, não está lá de Deus, dá noite para o dia, a aprendizagem, a aquisição do conhecimento, é algo que 10 anos é pouco, você diz assim, ah, remédio se formou, e dormiu, faz tanto tempo, faz nada, é pouco, porque você, é muita coisa que a gente tem que aprender, e que você tem que divulgar, que você tem que, é por isso que a docência é linda, é por isso que a sala de aula é maravilhosa, por quê? Porque te dá a oportunidade de você passar para a frente o que você recebeu, hoje eu passei para vocês um exemplo do professor que lá na graduação eu tive, então, se você vai disseminando, um dia, pode haver uma ruptura boa nessa relação de dominação, não é? Entenderam? Então, como é que a gente educa no mundo industrial, não é? Se a gente está falando século, final do século XVIII, início do século XIX, aí o Marx e o Engels, eles viam a educação com os mesmos olhos em que viu o capitalismo, por um lado, fazendo uma análise empírica, ainda um pouco aprofundada, estudando, da situação educacional dos filhos, dos operários, na ciência do sistema fabril, uma coisa interessante, na época da revolução industrial, das indústrias, as crianças eram também usadas para trabalhar nas fábricas, e tinha que estudar? Tinha, mas aí existia aquela educação do lar, em casa, que se a família conseguisse comprovar que aquela criança estuda, e se tivesse o carimbo do fiscal, pronto, nem precisava estudar, era só estar lá carimbada, é por isso que o Karl Marx, ele suscita essa discussão de dizer que igualdade para todos, que educação para todos, se ali no tempo dele não era, né, os filhos dos operários, e o era para a empresa, para a fábrica trabalhar, então, e ainda forjavam o documento de que eles estudavam, forjar documento é uma expressão bem moderna, mas assim, ah, o menino tem um caderno em casa, o pai mostrou, tá, o carimbo de que está estudando, entendeu? Então, não é bem para todos, né, é isso que o Karl Marx suscita e levanta para a nossa reflexão. Licença, professora. Sim. Lá, Lá. Lá. Eu não sei se a senhora já ouviu falar num livro chamado Teoria dos Currículos, que ele vai falar justamente isso, né, dos Currículos Tecnológicos. Era justamente, eu não sei se é instrumento ou é ferramenta ideológica, e não sei também, não lembro qual o autor que vai defender isso, que é a educação. Lara, pois você podia ficar como um deverzinho de casa, porque é muito interessante quando você vai estudar e está dentro aqui do nosso, não da aula de hoje, assim, as questões curriculares, que eu acho que esse, acho não, tenho certeza, esse livro é de grande valia, né, vou até ver aqui se eu consigo baixar ele. Eu tenho ele em PDF, é porque faz mais ou menos quatro anos eu fiz um PIBIC trabalhando sobre os currículos. Sim, sim. Aí a gente precisou ler ele, e ele é muito interessante. Não é? A gente vê como a sociedade vai determinar o currículo para aquela escola, para as escolas, né, e aí, na época, eu lembro que estavam falando desse novo ensino médio. Exato. Como era discutido, né, e quando eu cheguei no estágio, tinha feito o PIBIC, li o livro, tudo bem, quando eu chego no estágio, que o novo ensino médio, né, estava, veio a funcionar, a gente vê a bagunça que está sendo. Entrou em vigor, porque o currículo diz uma coisa, né, eu analisei na área de geografia, então, lá é muito bonito, fala sobre a vivência, o cotidiano, estudar sobre o lugar, que é mais fácil para o aluno, mas quando você chega na sala de aula, como é que você vai trabalhar isso se você não tem os instrumentos necessários? Então, tem professor que está dando, é formado em geografia, amiga minha, que está dando aula de português. aí é como você diz aí, Lara, e o Karl Marx, você só reforça aí o que a gente está falando aqui, né, que, como é que é mesmo para todos, que norma é essa que é para todos? Lá, já havia esse questionamento, imagina, você está trazendo um questionamento atual, não é? Do que você fez recentemente, e é o mesmo que o Karl Marx fez lá, lá atrás, no século XIX, você entendeu? Então, mas já houve, a gente, claro e notório, a percepção de mudanças que vão crescendo, né, que vão melhorando. O interessante desse livro é porque, não é que Karl Marx vai dizer que, por exemplo, o ensino técnico, né, que ele vai bater muito, ele foi uma das primeiras pessoas que defendeu o ensino técnico, por exemplo. Então, você trabalha e estuda, tudo bem, mas do jeito que está acontecendo, a gente passa a sensação que para o filho do pobre, do operário, no caso, está dando o direito do ensino técnico sendo vendido como a melhor coisa do mundo, enquanto as universidades estão sendo elitizadas. É riquíssima essa discussão e cai perfeitamente aqui como uma luva, porque o ensino técnico, né, o ensino profissionalizante, não é isso? Não é mesmo o nome? Sim. Então, ele, ele, antigamente, né, hoje, a gente já tem uma evolução também do ensino técnico, mas era assim, é para, mais rápido possível, botar mão de obra no mercado, né, para ir, para ter mão de obra qualificada, que o Karl Marx também vai dizer, o que é educação? É só para eu rechear o sistema, as empresas, de gente capaz de fazer com que o próprio, o proprietário dos meios de produção cresça, 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 mas o que eu fiz para transformar com essa educação? Só dinheiro? Professora, nesse caso aí, entra a exploração, não é isso? Com toda certeza, com toda certeza, porque quanto mais gente técnica no mercado, menos vai precisar de gente que fez a graduação, é por isso que, em alguns governos, em alguns governos passados, bem passados, que não vamos, não vem à tona questões de discussões políticas, intrínsecas, mas o ensino técnico, ele era porque era mais barato, o profissional já saía com aquilo para fazer, e era mais rápido, mais rápido você se especializava. A graduação à universidade elitizou-se nesse período, mas que agora também, a gente já sabe que está abrindo, quanto mais vagas melhores, quanto mais cursos melhores, no nosso caso, quantos mais polos melhores, a gente está tendo uma pequena ruptura, uma fissurazinha, vamos dizer, feliz, para que o ensino superior seja para que você possa transformar, não só pensar no dinheiro, é claro que é importante, é um combustível para a gente viver, o dinheiro, mas aquela mais-valia que o Karl Marx coloca, de só produzir, produzir, o proprietário dos meios de produção, exemplo bem grosseiro, o proprietário dos meios de produção ganha mil reais e paga cem, o operário paga cem reais, aí ele fica com quanto? Com novecentos, ele fica com novecentos reais, o operário com cem, ele só gastou cem reais, aí vai só perpetuando uma relação de dominação, e sem pensar muito, porque o produto, tem todos os meios de produção, no caso o empresário, o burguês, ele não queria que muita gente pensando não, né, pensar, podia trazer problemas futuros, é por isso que o Karl Marx não era muito apreciado, entendeu, na época, porque não era muito, além dele não ter o dinheiro, ele tinha ideias revolucionárias, as pessoas têm que pensar, por isso que ele vai dizer, a educação nos emancipa, ela tem é que nos emancipar, e não nos escravizar, entendeu, então nós estamos aqui, é para, e quando fala emancipar, não é que está todo mundo preso, não, é que, é disseminar, é propagar aquilo que você aprendeu, para fazer um bem, para crescer, para que essa sociedade, sofra mudanças, que a gente possa ainda colher, frutos dela, entendeu, por outro lado, pensando a educação, como parte da sua utopia revolucionária, né, então, utopia revolucionária, identificaram nela, uma arma valiosa, a ser empregada, em favor da emancipação, do ser humano, né, o Carl Marcelo viu na educação, algo valioso, por demais, para que o indivíduo se emancipe, quebre as amarras, né, daquele, daquela, daquele ciclo de dominação, então, uma arma valiosa a ser empregada, em favor da emancipação do ser humano, de sua libertação da exploração, e do jugo do capital, né, então, aí, quando ele, quando ele faz, escreve o livro capital, aí é que a ideologia alemã, aí é que você, a gente vai lá entender, como o nosso foco aqui, é mais voltado para a educação, a gente não vai muito entrar no sistema capitalista, no capital, no, é, na 18 Brumar, no livro dele, que são bem aprofundados, mas, porque, o que ele quer dizer, que é a, a educação, ela deve ser utilizada, empregada, em favor da nossa emancipação, do nosso conhecimento, e aí, eu amo o Karl Marx, eu amo o Durkheim, eu amo o Weber, porque, eles nunca disseram nenhuma mentira, né, por tudo deles é estudado cientificamente, mas, o que cada um tem para contribuir para mim? Ah, professora Remédia é marxista, não, Durkheim, não, eu não escolhi, assim, ah, eu também não sou eclética, né, porque quem é, ah, eu sou eclética, não, é porque, para mim, cada teoria, né, tem sua importância, tem sua relevância, e contribui, né, não é contribuiu, não, contribui para o nosso crescimento intelectual, que a partir do momento que você estuda, aqui nós vamos estudar três, né, só aqui, três, você estuda três teorias, três correntes sobre a educação, você, você, você está criando assim, não vou dizer arma não, porque, mas você está criando assim, um poder de super herói, na sua vida, porque é muito importante, você vai ter um vasto, um, é, nem diálogo, é um diálogo, você vai saber dialogar, você vai saber se posicionar, você vai ter uma opinião, sobre um determinado assunto, baseado em uma determinada leitura, como a Lara colocou aí do livro que ela leu, né, então, isso é emancipar, é libertar, ou seja, para Marx e Engels, não existe educação em geral, conforme o conteúdo de classe ao qual estiver exposta, né, a educação, não existe uma educação geral, existe a educação da classe operária, a educação da classe dominante, por quê? Porque uns estudavam, a professora do mestrado até dizia assim, na época, a sociedade burguesa, os bem-nascidos, os perfumados e bem-nascidos, iam estudar na França, né, então, naquele tempo, no tempo da família real, no Brasil, os bem-nascidos, os perfumados, iam estudar fora, direito, na França, não sei mais aonde, e os filhos dos operários, iam estudar aonde, né, então, quando ela dizia, os perfumados e bem-nascidos, com certeza ela não estava, no sentido pejorativo, de humilhar, é dizer que quem pode, não ficava no Brasil, né, ia estudar fora, porque aqui não tinha, ia estudar fora, e quem, e aí, se não tem, e quem não pode estudar fora, né, então, isso de lá para cá já evoluiu, porque a gente está estudando, você está estudando no seu município, cada um no conforto do seu lar, ou no polo, mas você está dentro dessa perspectiva de emancipação, nós estamos evoluindo, né, porque o nosso conhecimento, hoje em dia o aluno, a aula, não é para ser só o professor blá, 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 falando, tem que haver a troca, já lógico, a troca de conhecimento, a troca, quando a gente diz isso, não é para ser romântico, não, ah, eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender com, não, não é romantismo, é uma modalidade que a gente já percebeu que funciona, que dá certo, por quê? Porque cada vivência, cada sala de aula, você tem uma experiência nova para passar, e tem uma experiência nova para adquirir, certeza, certamente, hoje eu aprendi, estou aprendendo bastante com vocês, por exemplo, né, eu estou falando bem aqui, eu estou falando com uma câmera, mas eu sei que tem 80, quase 90 alunos assistindo em diferentes pontos do estado do Piauí, né, e isso é muito, eu diria assim, libertador, porque essa aula vai ficar gravada, né, a gente vai poder, vocês, eu, vou poder assistir e melhorar, entendeu, vocês vão assistir, ah, eu tirei, tenho dúvida, bem que deixou ir lá naquela parte que a professora, o slide está lá, você, a gente, de certa forma, a gente está ganhando asas, de certa forma, não, nós estamos, é, livres para estudar, para ler, para pesquisar, você para contribuir, eu para levar também para você, enfim, né, para Marx e Engels não existe a educação em geral, conforme o conteúdo de classe ao qual estiver exposta, certo, então, já que já li isso aqui, né, o conteúdo de classe ao qual estiver exposta, ela pode ser uma educação para alienação, ou uma educação para emancipação, essas são expressões muito utilizadas, é nesse livro aqui, né, que o Karl Marx, ele diz, olha, e também, eu acho que Paulo Freire, também utiliza muito essa, essa, essa palavra emancipar, liberdade, né, porque quando você se sente livre para pensar e para externalizar o seu pensamento, para viver o que você acredita, é uma sensação muito boa, né, por exemplo, o tempo que eu estava fazendo na graduação, ah, lá se vem, quer saber de tudo, tu está fazendo sociologia ou é direito, porque tu quer ser um advogado, tudo tu tem uma opinião, as pessoas, elas rechaçavam, entendeu, na minha época mesmo, né, e a gente, ah, lá se vem, só quer se aparecer. Mas isso, daí também acontece hoje em dia. Não é? Infelizmente. Por quê? Porque nós estamos dentro, vivendo esse momento histórico de emancipação, é histórico. Por quê? E o momento de emancipação não é liberdade, é independência, ou morte, levando, não, é histórico, é um processo, como eu falei para vocês, é educação, é um processo lento, que talvez, talvez não, nós estamos plantando, e nossos filhos, nossos netos aqui vão colher, mas se a gente for com aquela visão individualista, de que eu tenho que plantar, e eu quero colher, e como, não, só eu, só eu que posso, não, eu estou plantando, e eu sei que eu não vou colher, mas eu sei que eu estou deixando coisas, bons frutos para serem colhidos, entendeu? Então, é nesse sentido, e hoje é como você está dizendo aí, hoje, realmente, ainda acontece, mas agora tu imagina aí, 1996, que foi quando eu entrei, né, lá se vem a fabadinha, a não sei o que, aí, dentro do curso de sociologia, tinha umas meninas que diziam, ah, essa daí é burguesinha, por que, minha gente? Porque vem do interior, e acha que o pai é fazendeiro, não existe, nem conhece a vida da gente, né, não existe, se eu vim de lá, é porque lá não tinha como estudar, e eu queria, entendeu? Eu queria estudar, pelo contrário, o rico nem precisa estudar naquele tempo, né, o filho de rico vai herdar as empresas do pai, né, então, assim, essa hoje é muito libertadora, a educação, ela é um processo, esse processo de libertação, de emancipação, nós estamos vivendo, né, nós estamos mergulhados nele, e, nosso futuro, nossas gerações seguintes, elas irão colher com fé, né, com fé nos nossos ensinos, com fé em Deus, não é não? E aguentem aí, mais um pouquinho, tá bom? É isso mesmo. Pois é, vocês me aguentem aí, viu? Eu vou pular bem aqui, vocês me permitem pular uns slides, que eu já falei, tá, e aí eu não vou ler, mas vai estar na plataforma, não se ganhar, pode ser? Pode, pode. É, vou pular um pouquinho, porque não vai, não é nada que prejudique o conhecimento de vocês. O capital, os trabalhadores. Vivemos hoje, os dias da sociedade da informação, pronto, aí, aqui também nós já falamos, da sociedade da informação, da sociedade do conhecimento, mas o fosso social, ó, o que que é fosso, né, o nome bonito, mas como se fosse, assim, um abismo, o fosso social, que separa as classes, continua a aumentar, continua tendo pobreza, né, gente? Continua tendo violência, continua tendo, a relação de dominação muito forte, né, mas esse fosso, ele continua a aumentar. Talvez, por isso mesmo, os instrumentos da reflexão sociológica sobre a educação sejam cada vez mais importantes. E aí, é claro, que eu vou puxar aqui para o meu lado, né, todos os cursos, qualquer graduação que você for fazer, é disciplina obrigatória, sociologia. Por quê? Porque nós precisamos, tem muitos cursos que, principalmente das exatas, né, matemática, que não, quem faz diretamente matemática, física, que não tem muita afinidade com a sociologia, mas que precisa, né, porque de qualquer forma, ou vai para uma sala de aula, ou vai para um hospital cuidar de paciente, ou vai para a área social, de alguma forma, e você precisa ter esse conhecimento da importância da sociologia. sociologia para a nossa vida, né, para a nossa vivência diária em sociedade. Nós não vamos morar numa ilha, só tomando água de coco, né, não vamos, nós vamos viver sempre numa sociedade, num mundo com pessoas. Não é nem aquele filme lá, que tinha, deixa para lá que eu esqueço o nome do filme, mas, enfim, né, só o homem, uma bola cortada e desenhada a cara, porque o homem precisa se comunicar, certo? Aí, gente, a gente vai entrar no Weber, certo? Vai dar, vai dar tempo, vai dar, vocês não estão nem cansados, né? Estamos lá, professora, pode continuar, parceiro ainda. Pode continuar, porque eu acho tão legal, caso os três juntos, vai dar tempo, a gente, antes das dez, a gente sai tranquilamente, viu? Obrigada aí, gente, por, por apoiar a gente ficar aqui, já vimos o Durkheim, já vimos o Karl Marx, e agora nós vamos para o Max Weber. Para ele, né, vimos que o Karl Marx divide o trabalho, a sociedade, o trabalho em solidariedade mecânica e orgânica, vimos que o Karl Marx divide a sociedade em divisão, o trabalho é dividido primeiramente na divisão sexual homem-mulher, né, e ele explica porquê, e que a sociedade, ela é dividida em classes, certo? E agora a gente vai ver o que o Karl Marx diz, né? E aí eu espero que depois vocês, no final, quando a gente for se despedir, a gente faz um feedback, uma avaliaçãozinha geral, rapidinha, avaliação do conhecimento, do que foi útil para vocês, se não foi, e aí vocês podem até anotar aí, na fichinha de vocês, onde vocês estão fazendo o fluxogramazinho da aula, o que é que não ficou claro, para a gente ir depois, em um outro momento, a gente pode também marcar, tá, gente? Acho que o professor Eliezer deixou livre que se a gente, a turma puder, a gente pode estar marcando um momento, ou fazer um fórum, eu não queria fazer o fórum dos três teóricos, não, porque o assunto dado é que eu vou abranger toda a ementa, então eu não posso fugir da ementa, tá bom? Então, o Weber, o que que é o indivíduo e as instituições sociais para Weber? Para Weber, o indivíduo, no momento do agir, leva em consideração o comportamento dos outros. Alguém aqui falou na aprovação social, né, não sei se foi o Maurício, né, que, ah, professora, você deixou de passar a manteiga no pão com a colher, porque a senhora precisava de aprovação, vamos ver o que que o Weber vai falar sobre isso, mais ou menos sobre isso, né? Então, o momento do agir leva em consideração o comportamento dos outros. É isso que faz da ação uma ação social. Durkheim fala do fato social, o Karl Marx fala da divisão social, o Max Weber veio falar da ação social. Além disso, as normas sociais influenciam o agir do indivíduo na mesma medida em que são resultados do agir dos próprios indivíduos ao longo do tempo. A ação, a forma de agir influencia, né, o indivíduo, ele vai agindo na medida em que vai obtendo resultados. Então, se eu vi muita gente passando manteiga no pão com a faca, eu passo a agir passando manteiga no pão com a faca, né? Então, esse agir vai se tornando repetido, você vai repetindo para que você entre nesse processo de aculturação, que não é deixar a sua cultura, é agir de acordo com a maioria, né? No caso aqui que ele está colocando. Então, como entender o funcionamento disso? Vendo como Weber distingue os conceitos de comunidade e sociedade. Agir em comunidade, para Weber, é quando se baseia nas expectativas que temos com relação ao comportamento dos outros. Agir em comunidade. Nós agimos em comunidade. Por quê? Porque a nossa ação também é baseada na expectativa que o outro... Ah, eu espero que ela vá... Eu vou fazer porque ele está fazendo o que todo mundo está fazendo. E aí ficou um agir em comunidade. O agir em comunidade explica-se pela existência objetiva de maior ou menor número, de maior ou menor probabilidade, de que tais expectativas sejam fundamentadas. Esse agir termina, para o Max Weber, esse agir em comunidade, ele termina sendo legitimado. Quando os indivíduos vão agindo daquela... A moda, por exemplo. Eu estou dando o exemplo da moda para a gente ficar mais visível, para a gente tentar visualizar. A moda hoje é... Eu chamo boca de sino, mas já tem um nome lá que eu... Hoje está todo mundo usando a calça lá em cima, bem cós alto. Amanhã é calça cós baixo. Então, vai agindo, o comportamento vai sendo repetido e aquele agir vai sendo legitimado. No caso aqui, a gente está falando de um agir legitimado pela moda. Então, há uma cidade, por exemplo, a cidade de... Castelo do Piauí, em Númas, todo mundo... Abriu a vaga para o curso, vamos fazer o vestibular, vamos fazer o ENEM, vamos tentar entrar. Então, todo mundo da cidade da cidade que se encaixa naquele desejo de fazer aquele curso que está sendo ofertado, não necessariamente biologia, vai... E aí vai se tornando meio que uma febre, não é? Nem falar em febre, não, mas meio que... disseminando, e todo mundo vai querer, porque viu que gostou, foi uma experiência boa, gostou da fulana, está bem, olha só, fez o concurso, passou. Então, vai se disseminando e esse agir em comunidade vai se tornando legítimo. Ninguém é obrigado a fazer vestibular, né? Mas, se tem a oportunidade, eu me encaixo nos pré-requisitos, por que eu não vou? Então, esse agir explica-se pela existência objetiva de maior ou menor probabilidade de que tais expectativas sejam fundamentadas. Vocês entenderam? Então, Sim, professora, eu entendi. Pronto. Aí, esse slide bem aqui, ele vai fundamentar isso que eu acabei de falar. Eu vou dar uma puladinha, porque eu acabei de explicar para vocês o que está colocado aqui, que é valores e crenças que vai terminando sendo legitimado. E aí, o Weber, ele vai lá para perto do Durkheim, né? Quando as crenças e os valores vão sendo legitimados e se tornam normas, entendeu? Percebam, né? Como eles parecem que conversavam entre si, cada um dizendo da sua forma. Em resumo, agir em comunidade é comportar-se com base nas expectativas que os outros também. Aí, como ele dividiu? Agir em comunidade e agir em sociedade. Como é o agir em sociedade? O agir em sociedade é um agir no qual as expectativas se baseiam nos regulamentos sociais vigentes. Entenderam? A gente vai lá, faz assim o link com o pensamento do Durkheim. Acredito que alguém não vai matar. E o exemplo, bem, né? Que está aqui no livro. Não vou matar, vai matar a sua mãe, não apenas porque imagino que goste dela, mas porque tem certeza de que os assassinos são condenados e presos pelo sistema legal vigente. Então, você não vai agir só porque não gosta daquela pessoa. Você não vai agir o agir em sociedade, você não vai agir porque existe um regulamento, uma normativa, uma lei, né? Que vai condicionar o seu agir em sociedade. Então, para o Max Weber, o agir, ele pode ser agir em comunidade, a vivência, né? do indivíduo em sociedade, pode ser em comunidade e em sociedade. Comunidade é quando aquela ação se repete e vai sendo legitimada, baseada em valores e crenças. O agir em sociedade é uma ação regulamentada. Existe uma lei, existe um código penal, existe toda uma regulamentação para que eu não cometa certos crimes, né? ou haja de forma transgressora. Aí, as regras funcionam como uma espécie de condensação de expectativas recíprocas e tornam o universo social organizado inteligível pelos atores individuais. Quando isso ocorre, Weber diz que existe uma ordem social. Então, a gente, não sei se vocês já perceberam, né? Que a gente vai palavrinhas-chave, depois a gente faz um fluxogramazinho com as palavrinhas-chave que vão nos ajudar na hora da prova, não precisa nem, você vai estar com tudo fresquinho na memória. Desencantar o mundo. Para Weber, a institucionalização, o estabelecimento de uma ordem social com relação a fins vai se tornando cada vez mais amplo. O consenso aí construído é obtido mediante regras e mediante coação. é as leis, né? Que nós estamos falando e que vai lá fazer, assim, um link com o pensamento de Turcain. E aí, a gente vai fechar uma reflexão, né? Que é do... Você está com o livro aqui? Eu não estou com o livro, mas é do Alberto Tosi, 2007, que é esse livro aqui. A história humana, segundo ele, o Weber, é um processo de crescente racionalização da vida, de abandono das concepções mágicas e tradicionais como justificativa para comportamentos do homem e para a administração social. Então, você não pode estar se apegando a crenças e dizer, fazer rituais que sacrificam crianças porque é minha religião. não. Se está transgredindo uma regra, uma lei para todo mundo, você não pode usando a sua crença, a sua concepção religiosa para dizer, olha, eu estou fazendo um ritual. Aí você vai lá e sacrifica uma vida. Não pode, né? Professora, sobre isso, eu já paguei essa disciplina, né? E estou pagando novamente. E aí, a grande discussão quando a gente falava disso e desses autores, era justamente quando a gente, né? Uma sociedade, por exemplo, o Brasil, as leis, pode intervir em outra sociedade de uma cultura totalmente diferente. Porque, por exemplo, para a gente é comum mulher estudar. Já nos países orientais, né? Ou arábia, coisa do tipo, já não é tão comum assim. Então, quando intervir, se na cultura deles isso é comum. A lei protege, inclusive. Aham, eu entendo. e esse questionamento você tem que ir para dar uma resposta a um questionamento tão valioso desse que você está fazendo, eu só posso te dizer uma coisa, nós precisamos ir nas leis universais dos direitos humanos, universal, né? A gente tem que ir, no caso, no seu exemplo aí, que foi um exemplo mais, posso até intitular como mais tranquilo, mas, por exemplo, se existe uma cultura onde fere o direito do outro de ir e vir, de viver, de estar vivo, aí deixa de ser cultura e passa a ser baseado numa norma, numa lei, numa normativa universal, né? É universal que ninguém pode tirar a vida de ninguém, não é? Não é só no nosso país. existe, por exemplo, nos Estados Unidos, a pena de morte que a lei pode tirar, mas está legitimado. Aqui no Brasil não existe a pena de morte, então não é legítimo, mas, se for cultura, ele vai, a gente não pode confundir a questão cultural com o ferir o outro, o ferir o direito do outro, né? Ser humano. E essa discussão que você diz aí, que você coloca, que vocês já vivenciaram, ela é uma discussão eterna, mas partimos, temos que partir de uma base, e qual é a base? Nós vamos procurar a lei universal, existe uma lei universal para algo que está ferindo, agora o direito de estudar, né? É uma conquista, em algumas sociedades a mulher não estuda, por quê? Porque isso aí vem lá dos tempos remotos, né? Vem lá que na divisão social, lá atrás, na sociedade primitiva, a mulher para o lar e o homem para trabalhar, para caçar e pescar. Então, ainda tem coisas que ainda são bebidas nessa fonte aí, para trazer para cada sociedade, o que não estou dizendo que é correto, e também não estou dizendo que é errado, porque eu não vou questionar culturas, né? Agora, se está ferindo um direito, se está ferindo a mim como pessoa humana, aí você tem como se defender, você tem como buscar, né? Você tem, não sei, tem que buscar um mecanismo, é por isso que a educação é emancipadora, né? Porque se você quer estudar e você não pode, você vai buscar. Estudar não faz mal a ninguém, né? Isso foi a Lara que perguntou? Sim. Contemplou aí sua pergunta, sua indagação, Lara? Aham. Os tipos de dominação, né? O Durkheim, ele dividiu em solidariedade orgânica e mecânica. O Weber, ele vai trazer a dominação tradicional, carismática e legal. A tradicional, que é aquela baseada nas tradições, a carismática, que é baseada na liderança, nos valores, né? Ai, vamos dizer assim, ah, Jesus Cristo é uma figura carismática, por quê? Porque ele morreu e ainda hoje deixa a humanidade inteira, fala sobre ele, a história, tem um livro rico, né? Então, quando você há uma pessoa carismática, um líder, representante de turma, um líder comunitário, que ele tem uma, vamos dizer, sabe, resolver as questões, sabe, dirimir dúvidas, dirimir polêmicas, enfim. Então, a dominação tradicional, a dominação carismática, a dominação racional legal, que aí é baseada na lei, né? E nenhum deles, até então, nenhum dos três teóricos diz que você deve esquecer a legal, né? Todos eles fundamentam normas, o Karl Marx vai dizer da lei, que infelizmente não é para todos, né? Que deveria ser, mas não é. E o Weber vai trazer a dominação tradicional, carismática e legal, fazendo aí, vamos dizer assim, compilando o pensamento do Durkheim, deixando mais didaticamente organizado, se é assim a gente pode dizer. Então, a educação para a Weber é o modo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções que a transformação causada pela racionalização da vida lhes colocou à disposição. Educação é racionalizar. A minha função foi essa, eu estudei para isso, eu vou ser racional e eu vou executar e fazer direitinho o que me foi, né? Assim, vamos assim dizer, o que eu me preparei para fazer. Então, a lógica da racionalidade, da obediência à lei e do treinamento das pessoas para administrar as tarefas burocráticas do Estado foi aos poucos se disseminando. Na teoria do Max Weber, ele vai falar do treinamento, ele tem um livro também muito, ele tem sobre a burocracia, porque ele vai dizer, é exatamente aí, quando, um de vocês falou da questão do ensino técnico, né? Para ele, o treinamento é, primordial, nós precisamos treinar, e como é que treina? Estudando, 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 né? Para eu, e isso aí vai fazer com que eu vá, aos poucos, disseminando a burocracia, né? Então, é interessante o livro dele sobre a burocracia. Na formação do Estado Moderno e do Capitalismo Moderno, que são inseparáveis um do outro, Estado Moderno e Capitalismo Moderno. Weber dá especial atenção a dois aspectos. De um lado, a constituição de um direito racional, um dos pilares do processo de racionalização da vida. De outro, a constituição de uma administração racional em moldes burocráticos. aí o Roberto Tosi, que é o Roberto Tosi, a educação sistemática para Weber passou a ser pacote, olha só, né? Pacote de conteúdos e de disposições voltados para o treinamento de indivíduos que tivessem, de fato, condições de operar essas novas funções, de pilotar o Estado, as empresas e a própria política de um modo racional. Perceberam, gente? Ainda estão comigo? Oi! Sim, professora, estamos aqui. Não vai mais demorar, eu prometo, mas está vendo como é lindo esse resuminho aqui? Lindo que eu diga assim, porque diz tudo, não é que seja, não é que, mas assim, é a teoria do treinamento, né? Para o Weber, a educação, ela tem como pilar o treinamento, é, sabe? Robotizar mesmo, treinar, 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 certo? Para que esse meu treinamento, eu vou usar a educação para ser treinada e eu vou aplicar o meu treinamento na administração burocrática, de forma racional, certo? Então, por isso aí ele vai falar muito da questão da burocracia. A burocracia, ela é necessária? Interroga. E é outro assunto, que não é para nós agora, mas ele aqui dizendo que a educação, ela é importantíssima para nos ensinar a operar, né? A pilotar o Estado, a comandar o Estado. Então, o modelo weberiano ideal de educação para a vida, despertar o carisma não constitui propriamente uma pedagogia, né? Que ele fala lá na liderança carismática, não constitui propriamente uma pedagogia, pois não se aplica a pessoas comuns, porque carisma não é todo mundo que tem. Carisma não é porque é bonzinho, tem Hitler, líder carismático, né? Não estou dizendo que ele é bonzinho, mas ele é ainda hoje, pessoas gostam dele, Jesus, né? E por aí vai, quando você, ah, o rei Pelé, o rei Roberto Carlos, a rainha Chur, são pessoas carismáticas. Então, carisma para ele é isso, despertar o carisma não propriamente uma pedagogia, pois não se aplica a pessoas comuns, não são pessoas comuns, mas apenas aquelas capazes de revelar qualidades mágicas ou dons heróicos, entendeu? Então, o carisma, esse modelo ideal de educação para Weber inclui a liderança carismática. Também, preparar o aluno para uma conduta de vida, Weber chama de pedagogia do cultivo, pois procura formar um tipo de homem que seja culto, aí é a liderança tradicional, né? Que seja culto, onde o ideal de cultura depende da camada social para a qual o indivíduo está sendo preparado e que implica em prepará-lo para certos tipos de comportamento, né? Aí, vem aqui a liderança carismática, vem aqui o tradicional, né? Que você vai preparando, você vai moldando, né? Aquele indivíduo daquela camada social. e transmitir conhecimento especializado, aí aqui a pedagogia do treinamento baseada na legislação, com a racionalização da vida social e a crescente burocratização, ou seja, formação de leis, livros, enfim, do aparato público de dominação política e dos aparatos próprios às grandes corporações capitalistas privadas. A educação deixa paulatinamente de ter como meta a qualidade da posição do homem, deixa paulatinamente de ter como meta a qualidade da posição do homem na vida e torna-se cada vez mais um preparo especializado com o objetivo de tornar o indivíduo um perito. Aí eu pergunto, tá errado isso? É feio o VB ter dito isso? Não estamos aqui pra isso, né? Era a forma como ele via a sociedade no tempo dele, era a forma como ele via a educação no tempo dele, e ele viu, analisou e provou, né? Dentro da sua teoria. Então, como eu disse pra aqui, nosso papel fundamental aqui é conhecer as teorias e ir tentando, sim, aplicá-las no nosso ambiente, mas como assim? Ah, se eu tô vendo que aqui a teoria do treinamento não se encaixa, por quê? Porque eu vou dar uma aula de biologia, eu vou dar uma aula de matemática, então a matemática é treino, como é que é? Mas a matemática é muito mais do que só um mais um, é dois, você vai, você vai utilizando também metodologias sociais e humanizadas pra transmitir, seja qual for o conhecimento, o conteúdo. Entenderam? Não durmam. Tô aqui. Tão aí? Sim. Vocês recebirem pra eu ouvir. Tão sim, professora. Tá terminando. Tô animando. A gente vai dizendo assim, tá chegando e não chega nunca, né? Sim, professora. Vá, né? Então, pra Weber, além de minimizar a formação humanística, minimizar a formação humanista de caráter mais integral, a educação racionalizada, a pedagogia do treinamento continua a ser usada como mecanismo de ascensão social e de obtenção do status privado. Então, pra Weber, a teoria, a teoria do treinamento, a pedagogia do treinamento é pra ascender, é pra dinheiro, é pra manter um sistema capitalista ligado, a máquina do sistema da mais-valia, da produção, né? Ligada. Então, quanto mais você produz, mais cresce economicamente. O capitalismo reduzia tudo, inclusive a educação, a mera busca por riqueza material e status. Aí a gente vai fazer analogia com Marx. Marx via no capitalismo a escravidão do ser humano por meio da alienação do trabalho. E na educação, a possibilidade de romper com essa alienação, é muito, é bom demais a gente estudar, né, minha gente? Weber via na pedagogia do treinamento imposta pela racionalização da vida o fim da possibilidade de desenvolver o talento humano em nome da preparação para a obtenção do poder e do dinheiro. Aqui eu já falei anteriormente pra vocês, eu vou dar uma puladinha. E aí, minha gente, dentro dessa concepção do Weber, do treinamento, ah, mas é como eu falei pra vocês, as teorias, elas estão aí pra gente conhecer, pra gente escrever algo sobre elas, pra gente vivenciar e pra gente transformar. Porque eles escreveram lá século XVIII, século XIX, a realidade de um momento que estava acendendo as tecnologias, a modernidade. de lá pra cá, quando a sociologia vem ser estudada no Brasil, em 1930, por aí, ela nem vai, passa a ser estudada por sociólogos, nem tinha. Aí, depois é que vem outros sociólogos, depois de muitos estudos, é que começaram a se formar os sociólogos, né, pra estudar, pra, de 30 pra cá, aí vem a década de 40, aí entra a ditadura, aí vem um momento que esse processo da sociologia da educação começa a engatinhar pra gente e como aí eu finalizo dizendo pra vocês assim, que mais uma vez, não se sintam frustrados nunca, porque, ah, hoje eu estudei isso, mas não é assim, ah, não vai ser, se não é assim o que a teoria tá lhe dizendo, transforme, busque mudança, melhore, amplie, né, se afaste, veja o fato social como coisa, se aproxime da coisa que é uma pessoa, que é um indivíduo, que é uma sociedade, observe e transforme, né, e com isso, gente, finalizo aqui, né, trouxe Paulo Freire no começo e vou fechar, dizendo que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, e aí, eu me emociono, porque se a gente acha que a gente não tá construindo, vou voltar aqui agora, peraí, se a gente acha que é uma gotinha no oceano, que eu sou um grãozinho de areia, que eu não vou conseguir sozinha, aí não dá certo, aí se a gente pensar assim, a gente tá, é aquela, aquele pensamento daquela pessoa que tem medo de avançar, e como o Maurício disse, tem medo da aprovação ou da reprovação social, né, a gente só aprende quando a gente erra, pode parecer clichê, né, essa frase, aprende errando, mas é aprende errando, é aprende as pessoas tirando sarro da sua cara, mangando, né, é, o que eu tô querendo dizer, resumindo, de forma não romântica, mas sim romântica também, é que a gente precisa, é primordial confiar na gente, estudar e aplicar e transformar a nossa realidade, eu hoje, eu ajudo como um grãozinho de areia a transformar a minha realidade, né, quando eu chego aqui em plena dez e, dez, quase dez horas e eu ainda tenho uma sala com mais de setenta pessoas, e o que que é isso? Eu tenho certeza que nesse nosso encontro aqui, que eu chamo de presencial, porque a gente não tá naquele contato face a face, trocando aquele calor junto, mas eu tento ao máximo trazer pra vocês, além do conteúdo, a emoção mesmo, por quê? Porque se você não se emocionar, é sinal que você já tá frio, né, então cada vez quando você diz assim, eu penso que já vi tudo, é porque é bom você se emocionar, é bom você aprender, é bom ler, eu vou deixar disponibilizado tudo, e aqui, vou botar bem aqui no chat, quando eu achar o chat, achei, só um minutinho, eu vou botar aqui pra vocês, é, qualquer coisa, né, pode, estou à disposição de vocês pro que precisarem, vamos fazer o, o, o fórum, eu vou ampliar o fórum, tá bom? Eu desejo pra vocês uma noite maravilhosa durmam bem, descanse, e vamos transformar o mundo amanhã, viu? Hoje, tá vendo um tema de... Boa noite, professora. Boa noite. A senhora vai aumentar o prazo do fórum? vou, sim, vou, com certeza, porque ele encerra amanhã, mas eu vou já já alterar a data de encerramento, tá bom? Professora, boa noite. Boa noite, ó, o Paulo Freire disse que a gente transforma, viu? Vamos transformar. Vamos fazer um curso político. explicar rapidinho sobre o fórum, só pra gente ver o fórum. Ó, o fórum, eu botei lá, o assunto é positivismo e educação, tá certo? E aí, eu botei textos lá, botei algum material, um ou foi dois, texto um e texto dois, e vai fundamentar a discussão da gente no fórum, tá bom? Muito obrigada, viu? Se você não souber o que é o positivismo, nunca leio nada, que eu acho que muita gente sabe, porque já tem, pagou a disciplina, vai lá, tira a dúvida, pesquisa e vamos, né, conversa de WhatsApp, não, é científico o fórum, viu? Baseado em tal, 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 positivismo, baseado no Augusto Conte, o pai da sociologia, vamos trazer a teoria, tá bom? Mas usando as palavras de você, né, nada de ctrl-c, ctrl-v, tá certo? Boa noite. Boa noite, um abraço para todos, foi maravilhosa essa experiência, obrigada pela paciência. O professor, o professor, ela foi tranquila, muito bem. O professor, eu tenho um abraço que mandaram para você, o professor Léo Mamá, que você mandou um abraço para você. Ô, é o meu guru. Ô, o abraço dele é bem recebido. Obrigada. Obrigada, vou dizer para ele. Boa noite, professora. Beijos, boa noite, boa noite, boa noite, querida. Boa noite. Obrigado.